Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária, que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. A Universidade de Caxias do Sul A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UPS ultrapassou as universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. Vinícius, Vinícius, Catales do Sul é uma universidade comunitária. Vinícius, é um prazer muito grande ter aqui e agora. Queremos curtir um pouco do seu som. Passo pra você. Muito boa noite, muito boa noite pra todo mundo Muito boa noite, Conexão Ux Vamos curtir um som aqui então Conexão Ux É que eu sou num lugar onde o céu mora no chão Cão e chão muda no pé, amarelo, azul e branco Deixa o meu lugar, eu acabei de chegar Depois de me escutar, você vai ligar meu nome É que eu sou num lugar onde o céu mora no chão Cão e chão muda no pé, amarelo, azul e branco Conexão Ux Conexão Ux Conexão Ux Conexão Ux Conexão Ux O que é isso? Obrigado, professor Gilmar, pelo convite. Valeu, Fernando, pelo convite. Obrigado, professor Gilmar. Obrigado, professor Gilmar. Se você quiser, eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá verras, praias e cachoeiras. Onde o vento é gris, onde não haja quem possa. A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Onde o vento é gris e o céu para de estrelas. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva. E vem você me dar água na boca Vestindo fantasias de andar a roupa Volgada de som de tanto a gente se veja De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia No chão de tanto a gente se veja De tanto imaginar loucuras Amém? 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 Amém A minha família avise o tio e o avô Hoje todos vão saber Que a sua garotinha se casou Proibida, escondida Muito jovem vai escolher Sua mãe quase desmai Seu pai diz que quer morrer Eu já fui seu namorado Por isso ela me chamou Para que eu fosse testemunha dessa história Que seja linda todo dia Foi a nossa Com flores na cabeça Vossos pés descalços Vossa vida toda De paz e amor Pois a cabeça Vossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor De paz e amor Tchau 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 Eu arrondo entre os olhos azuis E o sol de leve pousa a te beijar Não há mais elas, pra mim é só tudo Na minha mente veio pra ficar De vez em quando fico sem saber Sabe em verdade que cê bem me quer O alto, um rock é lá o embele Mas é mais ela do jeito em dia Novamente agradecendo o professor Gilmar pelo convite, o Fernando Toda a galera da Ux, Conexão Ux Admirando a vista é natural O jogo do amor a sorte vai virar Nosso começo e meio é sem final Não vou embora mesmo se acabar Se perder hora vem me acordar Pra não esquecer de falar de azul A gente dança na onda do mundo E a vida só pra festejar A gente dança na onda do mundo E vira a vida só pra festejar A gente dança no fundo A gente dança na onda do mundo E a vida só pra festejar A gente dança na onda do mundo Valeu! Valeu, valeu Obrigado Vinícius Sempre bom ter Egressos aqui com a gente Ainda mais pessoas talentosas Como você Vinícius, quem tiver interesse em contratar Os seus serviços, como pode encontrá-lo? Isso aí, pode me procurar No Instagram, arroba Fantin Music, também estou lá no Spotify Só procurar como Fantin, tu vai achar lá, tem todas as minhas músicas Autorais, e isso aí, só entrar em contato E muito obrigado novamente Pelo convite Vinícius, mais uma vez Muito obrigado pela sua participação Valeu O evento Conexão Ux É promovido pela área de ciências Sociais da Universidade de Caxias do Sul Tem como objetivo Promover a integração Entre a academia, mercado E comunidade Sobre temas de relevância da nossa área A programação do evento Iniciou na terça-feira Onde foram abordadas discussões e cases Com enfoque mais regional Ontem, discutimos o contexto brasileiro E na noite de hoje Nosso olhar se volta para o âmbito mundial Enfatizando a economia E os processos de inovação Para dar início às atividades do Conexão Ux Queremos agradecer a todos que acompanham essa atividade de forma online Agradecemos a pró-reitora acadêmica Flávia Fernanda Costa Ao diretor da área de ciências sociais Professor Marcelo Faoro de Abreu A todos os coordenadores de curso Professores, alunos, egressos, colaboradores E demais membros da comunidade Nosso agradecimento especial Também vai para os palestrantes E artistas das três noites de evento Que disponibilizaram seu tempo Para compartilhar seus conhecimentos E talentos conosco Para dar a abertura Às atividades da noite Passamos a palavra Ao anfitrião do evento O diretor da área de ciências sociais Professor Marcelo Faoro de Abreu Boa noite, Fernando Boa noite a todos que estão assistindo Esta live nesse momento E gostaria de enfatizar Aqui a nossa alegria Estamos chegando a terceira noite Do segundo Conexão Ux Um evento que iniciou no ano passado Esse projeto que iniciou no ano passado Com a primeira edição do Conexão E que foi um sucesso extraordinário E que está se repetindo agora Nesta segunda edição Estamos trazendo palestrantes De grande expressão A exemplo dos palestrantes dessa noite O senhor Carlos Illy E o senhor Maílson da Nóbrega Conseguimos estabelecer Durante essas três noites As devidas conexões Como o próprio nome do nosso evento diz Estabelecendo as conexões Entre as diferentes áreas do nosso Sub-áreas da nossa área do conhecimento A área da comunicação A área da administração Ciências contábeis Biblioteconomia Gastronomia Economia E todas as demais Que estão relacionadas Para nós é motivo De muita satisfação Estar concluindo Este evento Esta terceira noite Este evento Com muito sucesso E sucesso Esse que só foi possível Através da Da dedicação Do empenho De todos os coordenadores Dos nossos cursos da área De todos os professores Que estiveram envolvidos Dos alunos que estão participando Nesse momento De toda a comunidade Que está assistindo E também de toda a equipe técnica Dos nossos estúdios Aqui do nosso centro De teledifusão Dos laboratórios de escola Da Universidade de Caxias do Sul Agradecemos mais uma vez A participação de todos O empenho de todos E desejo a todos Um excelente evento Aproveite muitas palestras Desta noite Que serão muito Que contribuirão muito Para o conhecimento de todos Quem não pôde assistir As palestras As duas primeiras noites Convido que assistam Através das nossas redes sociais Através do Youtube Que estão disponíveis No nosso portal Mais uma vez Agradeço A oportunidade Agradeço O empenho De todos Pela realização Desse evento E espero Que todos tenham Um excelente aproveitamento Boa noite a todos Muito sucesso Obrigado Professor Marcelo Agora a pró-reitora acadêmica Da UCS A professora Flávia Costa Deixará sua mensagem Obrigado pela participação Professor Então Fernando Professor Marcelo Faoro Diretor da área Do conhecimento Demais coordenadores Dos cursos Da área de ciências sociais Aplicadas Colegas professores E estimados estudantes Eu acho que Estar hoje Celebrando esse encontro Poder estar aqui com vocês Acompanhando a última noite Do Conexão É realmente um privilégio Especialmente Por estar Tomando conhecimento Da trajetória Desses três dias São temáticas Bastante importantes Não só para Os nossos estudantes Que estão Construindo a sua Trajetória De aprendizagens Mas também Para toda a comunidade Então as temáticas Que foram Definidas Na programação Do Conexão Deste ano São de muita Relevância Para todos nós Professores Estudantes E a comunidade Em geral Então esse também É um serviço Que a universidade Presta Quando organiza Grandes eventos Como esse Trazendo Pessoas De relevância De importância Para socializarem E compartilharem Os seus conhecimentos E as suas percepções Sobretudo No momento Que nós estamos vivendo Um momento Que emergem Questões Que influenciam Diretamente As questões Econômicas As questões Sociais Tecnológicas Ambientais Enfim Nas grandes dimensões Da organização Social E da vida Da gente Então eu Eu fico Bastante Mais uma vez Grata Por poder estar aqui Prestigiando Este encontro E sobretudo Parabenizar Essa grande equipe Acadêmica E também A equipe Que está aqui Por trás Das câmeras E está fazendo Acontecer Esse evento E proporcionando O alcance De poder Então realmente Socializar Essas Falas Dessas pessoas Tão importantes Que estão hoje Conosco aqui Então nessa noite Nós vamos ter Maílson A gente tem o hábito De chamar todo mundo De professor Então Maílson Ferreira Da Nóbrega Eu agradeço Em nome da reitoria Da Universidade Caxias do Sul E também Carlos Zilli Que estarão Conduzindo As falas E as reflexões De hoje Muito obrigada E mais uma vez Parabéns a todos Que pensaram E que organizaram Esse grande evento Obrigado professora Flávia Antes de iniciar As palestras Desta noite Damos alguns Recados importantes As atividades Do evento Conexão URX Geram horas Complementares Para tanto Os alunos Devem se inscrever No link Disponibilizado No site E nas divulgações Do evento Assim como Nas outras noites A presença Nas aulas E a certificação Das horas Complementares Serão confirmadas Mediante Participação Da atividade Em cada noite Logo ao final Das atividades De hoje Será disponibilizado No chat Um formulário Para a confirmação Da participação Fiquem atentos Para receber O certificado É fundamental A inscrição E confirmação Da presença Após a exposição De cada palestrante Será aberto espaço Para os questionamentos Que poderão ser enviados Via chat Participem Nesta noite Contamos com a presença De dois convidados Muito especiais Do economista Maílson Ferreira Da Nóbrega Que abordará O tema Panorama Econômico E do administrador Carlos Zilli Que tratará Da transformação Digital E da inovação Para sair da crise Vamos iniciar Ministro do ministério Ministério da indústria De várias empresas De várias empresas brasileiras Essa palestra Contará com a mediação Da professora Maria Carolina Rosa Guilho Prezado Maílson Ferreira Da Nóbrega É uma grande honra Contar com a sua presença No nosso evento Agora passo a palavra Para o senhor Muito obrigado Boa noite Não preciso dizer Da honra De contribuir Para este evento Da Conexion Books Trazer algumas Reflexões Para vocês Um pouco Da economia internacional Muito rapidamente Vamos concentrar Na condutora Econômica Brasileira E vou concluir Com algumas Projeções Digamos assim O palpite Sobre As eleições brasileiras Do próximo ano Vamos começar então Pelo cenário internacional Que é caracterizado Hoje Por riscos Inflacionários Nós temos Uma retomada Da economia Do mundo rico Que está impulsionada Por fortes estímulos Tanto fiscais Quanto monetários Que tem pressionado commodities Estamos num novo ciclo De commodities Isso beneficia A economia brasileira Como se sabe Por ganho de comércio E ao mesmo tempo Gera pressões inflacionárias Domesticamente Apesar da correção Em índices Com minério e ferro Eu acho que O ciclo de commodities Não vai durar Os anos Da época Do PT No governo Mas seguramente Pode durar Pelo menos Até o próximo ano Os riscos inflacionários Como está escrito aqui Voltaram ao radar Dos mercados Ainda que persistam Dúvidas Quanto ao caráter Temporário O permanente Das pressões Até agora O Banco Central Americano O Federal Reserve Tem convencido Os mercados De que A inflação A pressão Inflacionária É temporária Tanto assim Que eles preveem O aumento Da taxa de juros Básica Americana Somente a partir Do final O último trimestre Do próximo ano Aqui no Brasil Nós estamos Em um momento Muito difícil Todos estão acompanhando A retomada Deve De fôlego No próximo ano Apesar de o Ministro da Economia Vir assegurando Que o Brasil Vai continuar Crescendo muito Depois da recuperação Em V Este ano Mas há Vários ventos Contrários A isso Aqui Nós estamos Prevendo Um crescimento De 5% Este ano 1,8% Esse número Está aqui Em revisão Provavelmente Ele vai ficar Abaixo de 1% E já Economistas De bancos E de consultorias Prevendo até Uma queda Da atividade econômica Como é o caso Do economista Chefe Do Banco Itaú Que prevê Uma retração De 0,5% Do PIB No próximo ano Aqui vocês veem O exterior É mais desafiador Pelo problema Inflacionário Que anda por lá Também As pressões Inflacionárias No Brasil Estão disseminadas O índice De difusão Da inflação No IPCA Está perto De 70% Aos impactos Do aumento Da taxa De juros Em curso O Banco Central Iniciou Uma trajetória Firme De ajuste Da Desculpe Da Selic A nossa projeção É que a Selic Pode terminar Esse ciclo Por volta De fevereiro Entre 10 e 25 E 10 e 75 E as incertezas Eleitorais Tradicionalmente No Brasil O período eleitoral É pleno De incertezas Quem vai ganhar Qual é o programa Quais são os riscos Quais são os riscos E assim por diante A partir do próximo Ano 2023 E em seguida Infelizmente A economia Vai voltar A sua mediocridade Que é caracterizada Por um baixo Potencial De crescimento Como razão básica A perda Da capacidade De gerar Ganhos De produtividade E por isso Nós estamos Há 40 anos Nessa meteoridade Que a renda Per capita Está estagnada Há quatro décadas Esse é o grande desafio Para o Brasil Nos anos Que vem à frente O desafio Da produtividade Sem a produtividade Sem a ganha De produtividade Dificilmente A gente vai retomar Um nível adequado De crescimento Da economia A produtividade Como todos vocês sabem E como costuma dizer O economista americano Prêmio Nobel De economia Paul Krugman A produtividade Não é tudo Na economia É quase tudo O mercado de trabalho Também muito pressionado Há uma retomada gradual Mas Nós vamos ver Um fenômeno estatístico Em que quando O mercado de trabalho Começa A recuperar As pessoas Se sentem encorajadas A procurar emprego Isso aumenta A população Economicamente ativa Que é o denominador Dessa relação Entre emprego E população Economicamente ativa E a tendência É A taxa de desemprego Crescer Nós estamos Vendo Que essa recuperação Do emprego Já está acontecendo Infelizmente De uma maneira Não muito Favorável O emprego Está crescendo Proporadamente mais Na área de serviços Com a redução Das restrições À mobilidade social A volta Do serviço Desprestado Desprestado Às famílias Nesse serviço Estão Em grande maioria Os trabalhadores Do setor informal Portanto É uma recuperação Caracterizada Por Ampliação Do emprego Informal É por isso Sim Só um segundinho Desculpa Interromper Mas a sua Apresentação Não está aparecendo Está aparecendo O seu e-mail Projetado Eu acho que tem que Só alterar Para a sua apresentação Ah é? Gozado Deixa eu tentar aqui Eu vou sair Desculpa hein Deixa eu ver Como é que eu faço Aqui agora Aconteceu alguma coisa Aqui Só um Ajustezinho técnico Ele já está resolvendo Fala como é que eu faço Já retorno Só um minutinho Aqui Vou parar de compartilhar Compartilhar a tela Da sua projeção Tá É aí? Apareceu ou não? Apareceu a tela ou não? Ainda não Sinceramente não sei O que aconteceu Bom Talvez uma alternativa Seria vocês Projetarem A apresentação Agora Já estou vendo você Na tela aqui Professor Professor Maelson Estás me ouvindo? Estou te ouvindo sim O senhor tem que clicar em compartilhar Compartilhar Perfeito Agora tem que selecionar a janela da sua apresentação Compartilhar a tela Procurar a janela Compartilhar Isso Funcionou? Agora sim Desculpa Agora pode colocar em modo de apresentação Para ir passando Perfeito Vai ficar em tela cheia a sua apresentação Mas a gente está vendo a sua imagem e seus slides Tudo bem? Tudo bem Muito obrigada Desculpa interromper Tudo bem Não sei se vocês acompanharam a apresentação até agora Pelo menos a minha fala A gente estava vendo somente a sua imagem Desculpa então Sua câmera Sem problema Eu estava na economia brasileira Depois de passar rapidamente pela economia internacional Como eu estava falando aqui para vocês agora com a tela cheia Nós estamos prevendo um crescimento de 5% para a economia este ano E para o próximo ano a projeção providória é de 1,8% Mas nós estamos revendo isso aqui Provavelmente esse número vai ficar abaixo de 1% Muitos participantes do mercado Consultorias, bancos Já prevêem crescimento inferior a 0,5% E o Banco do Itaú divulgou essa semana a sua projeção de uma queda de 0,5% no PIB E portanto o ano de 2022 será um ano muito desafiador para a economia brasileira O Brasil volta à sua mediocridade, na sua capacidade de crescer Vocês estão vendo aqui Nos próximos anos nós vamos voltar a crescer em torno de 2% ao ano Isso é resultado basicamente da perda de produtividade ao longo dos últimos anos E por isso a renda per capita brasileira está estagnada há 40 anos Esse é o maior período de estagnação da renda per capita brasileira Desde que se conhecem números do PIB Aqui o mercado de trabalho Existe uma expectativa de retomada gradual Mas um aumento da busca por ocupação Deve limitar o recuo do desemprego Porque como vocês sabem Quando a economia começa a se recuperar Trabalhadores que estavam em desalento Isto é, não procuravam emprego Eles voltam ao mercado de trabalho Isso aumenta a população economicamente ativa E há um efeito estatístico De que a taxa de desemprego cresce Por outro lado, a recuperação do emprego Está se dando essencialmente na área de serviços Particularmente dos serviços prestados às famílias E a área de serviço é caracterizada Por grande parte da economia informal 41% do emprego no Brasil É de natureza informal E por isso, embora esteja havendo aumento do emprego A renda média dos trabalhadores Está recuando em termos reais Tanto pelo efeito da inflação Tanto pelo efeito da estrutura Das vagas que estão sendo criadas Repetindo particularmente na área de serviços O Brasil também está na situação muito difícil No campo fiscal Aqui eu trouxe para vocês Como vocês conhecem A relação entre a dívida e o PIB Que é o principal indicador de solvência Do setor público Como vemos aqui Essa relação esteve em 88% Se for metido no critério do FMI Que é diferente do Banco Central No critério do Banco Central Não se computa na dívida bruta do setor público A carteira de títulos federais Em poder do Banco Central E aqui nós estamos vendo Nesse grafo da direita Uma comparação entre a relação Dívida-PIB do Brasil E aqui já usando os dados do FMI Vocês veem por aqui Pelos dados do FMI Essa relação está em 98% O Brasil está No número de Um grupo de países emergentes selecionados Que nós selecionamos É a mais alta relação Portanto é o país mais vulnerável Em termos fiscais Entre os países emergentes Que estão selecionados nessa amostra Atrás de nós Estão Egito Paquistão E Índia Pelo critério do Brasil Do Banco Central Nós estamos com 81% Como a gente viu agora Portanto esse é O grande problema Nesse momento da economia brasileira E nos últimos dias Essa questão fiscal Foi agravada Pelo anúncio Por parte do ministro da economia Que estava buscando Licença para gastar Licença para gastar Com o objetivo De viabilizar A duplicação Do valor Do Bolsa Família E aí nós temos dois problemas Primeiro A ruptura do teto Porque o ministro Apesar de muito tempo dizer Que o teto Era inegociável Ele próprio É que está promovendo Um esforço Para o rompimento Do teto de gasto E pior Com o objetivo Não de resolver problemas Da economia brasileira Mas de financiar Um programa social Em tal magnitude Que permita A recuperação Da popularidade Do presidente E o ajude No seu objetivo De reeleger-se Em 2022 E não por acaso Houve uma desancoragem Das expectativas Uma deterioração Forte Do ambiente De negócio Um crescimento Expressivo Dos juros futuros Os juros futuros De longo prazo De 30 anos Estiveram em torno De 9 Um pouco menos De 9% Em junho Hoje passaram De 12% Isso vai ter implicações No crédito Da economia E traduz Uma desconfiança De que em algum momento O Brasil possa Se situar Na situação De não poder pagar A sua dívida Mobiliária Interna E ingressar No ambiente Que nós Economistas Chamamos de Dominância fiscal Em que O Banco Central Se vê tolhido Na sua capacidade De defender A estabilidade da moeda Porque seu principal instrumento A taxa de juros No caso Aumentar a taxa de juros Piora A situação fiscal E o Banco Central Fica paralisado E em alguns casos Isso pode levar O país Para uma inflação Descontrolada E no caso Extremo Até A hiperinflação Portanto Essa é a situação De hoje E por conta disso O Brasil A percepção geral É que perdemos A âncora fiscal Que é o Pinto de gasto Porque as propostas Do Ministério da Economia Violam A lógica Do teto de gastos Mais de uma lógica Mais uma em particular O teto de gasto Teve Um objetivo De deter Um processo De crescimento Insustentável Da despesa Pública Que vinha Se expandindo A 6% Acima da inflação Desde o início Da década De 90 Isso ia dar errado Em algum momento Foi preciso Um chega pra lá Um freio De arrumação Para pensar Como Viabilizar Um sistema Orçamentário Decente Flexível Com capacidade De gerir Por parte Do governo federal Nós estamos Num orçamento Muito complicado Como você sabe 95% Da despesa primária Do governo federal É constituída De gastos Obrigatórios Isso foi Piorado com a pandemia E essa proposta Agora do ministro da Fazenda Do ministro da Economia Deu a ideia De que o governo Estaria abandonando A âncora fiscal E essa é a percepção Que se generalizou E por isso Resta ao país Para manter a inflação Sob controle A âncora monetária Felizmente O Banco Central É autônomo Por lei hoje E tomou a decisão dura Ontem Todos acompanharam E diziam o seguinte Nós vamos garantir A estabilidade Da moeda Num horizonte De um a dois anos A inflação volta Para a meta Entre 2022 E 2023 E nós vamos fazer O que for necessário Para evitar O descontrole Infracionário E a diretoria Do Banco Central Pode tomar essa decisão Sem nenhum receio De demissão Por parte Do presidente Da república Esse é um momento Difícil Para o país A gente pode discutir Mais sobre isso Se vocês quiserem Nos debates O IPCA Nós estamos aqui Com 8,7% De crescimento Do IPCA Para 2021 Esse número Está sendo revisto Por conta de tudo Isso que aconteceu Nos últimos dias Para 9,5% E a inflação De 2002 Talvez para 4,4% Para 2003 Nós voltaríamos A uma projeção De inflação Da ordem De 3% Os juros Também Esse slide Está desatualizado Nós prevíamos Uma taxa selic De 8,25% E tudo isso Foi por algo abaixo Essa projeção Nós hoje Fizemos Essa projeção Comunicamos Aos nossos clientes E aos mercados A projeção Da tendência Para a taxa selic De mais 2 aumentos De 1,5% Em dezembro E em fevereiro Terminando esse ciclo Com a taxa selic De 10,25% E se tiver Um aumento Novamente Em março Não é mais provável Mas se tiver Provavelmente Será de Meio ponto De porcentagem E terminaria Em 10,75% Aqui A Uma trajetória Da taxa de juros Do longo prazo Essa Essa curva azul Em março Antes do início Do ajuste Da selic Em que estava Em torno de Abaixo de 9% A linha verde É junho Já passa De 9% A linha Laranja É a curva atual Isso 3,4 dias atrás Agora já passou Está em Pouco acima De 11% Entre ontem E hoje Passou de 12% Realmente Uma deterioração Forte De expectativas O câmbio O real Está Mais valorizado Do que deveria O nosso modelo Econométrico Indica Que a taxa Estrutural De câmbio Aquela que Preserva A viabilidade Do balanço Pagamentos Seria de 4,50 reais Por dólar Hoje Terminou Acima de 5,60 Normalmente Num ciclo De alta De commodities O que ocorre Geralmente É uma valorização Cambial Como vocês devem Acompanhados Em outros ciclos Do passado Isso porque O país exporta mais A confiança Aumenta Entra mais dinheiro Das operações De exportação Entra mais dinheiro Para A aplicação Do mercado financeiro E o real A moeda nacional Se valoriza Desta vez Se desvalorizou Isso teve um impacto Sério na inflação Porque além Do aumento Dos preços Em dólares As commodities Os alimentos As matérias-primas O petróleo E os seus derivados Foram impulsionados Em seus preços Por uma Depreciação Cambial Isso deve A dois fatores Primeiro A percepção De risco fiscal E segundo Os efeitos Políticos Das intervenções Do presidente Da república O ataque Às instituições A forma Como ele fala As incertezas Que suas falas Criam para Os mercados Então O câmbio Mesmo assim A gente acha Que o câmbio Pode declinar Se o governo Conseguir contornar Essa crise atual Para 5,40 Este ano 5,60 No próximo Depois Declina Aí já No novo governo Com reformas Que melhorem As condições Internas E externas Da economia brasileira Aqui nós vamos Começar um pouco Sobre O Questão Política Eu saí um pouco Da minha área Aqui da macroeconomia Para falar com vocês Um pouco de curiosidade No seu serviço político Sobre o campo político Isso é resultado Das discussões Que nós temos tido Na tendências Nós temos um cientista político Que é Doutor Em ciência política Pela USP Mas todos participam Só participam Da discussão De cenário Aqui eu estou trazendo Para vocês O que me parece O grande desafio político Dos próximos Dos próximos Meses É a alternância De poder Isto é A chegada Ao poder De alguém Diferente Do presidente Jair Bolsonaro Isso seria Necessário Para superar A polarização Entre a esquerda E a extrema direita Que se observa Hoje no Brasil A terceira via Que todo mundo está Procurando Anseando Desejando Dificilmente vai acontecer No primeiro turno Das eleições Presidenciais Como você sabe O primeiro turno Começa Depois das Convenções De novembro Na televisão Começa em agosto Antes disso Não vai ser possível Na nossa avaliação Escolher Alguém Um candidato Único Da chamada Terceira via Por que isso? Porque primeiro Tem uma ilusão aritmética Muita gente fala Olha Lula e Bolsonaro Juntos Tem 60% Dos votos Logo Tem 40% Dos eleitores Procurando outro candidato Isso não é bem verdade Isso significa dizer Que o Eleitor Que está pensando Em votar em Ciro Abandonaria E voltaria No escolhido Pelo PSDB E assim por diante Isso é uma ilusão Aritmética Não é assim Que funciona A escolha De uma terceira via Requer uma capacidade De articulação E coordenação Política Para convencer Todos os postulantes Ao cargo Já tem mais Tem mais ou cinco Mais ou menos Os cinco ou seis A dizer o seguinte Vai ter um candidato único Quem vai dizer Por exemplo O Ciro Gomes Se não foi ele o escolhido Que ele deve esperar Para a próxima eleição O Ciro Gomes Dificilmente Renunciaria A sua candidatura E o mesmo Poderia de outros Se poderia dizer De outros Que estão querendo Participar Dessa corrida E portanto Não existem No Brasil Lideranças Como que resolveram Esse problema Na transição Para a democracia Em que Os líderes Do PMDB E do PFL Se uniram E convergiram Uma articulação Para a escolha Do Tandredo Neles Quando se dizia Que os políticos Poderiam ter sido O Ulisses Guimarães Ou outro candidato Esses líderes Dessa época Que eram O Franco Motoro O Fernando Henrique O próprio Tancredo Ulisses Bohausen Enfim Uma enorme quantidade De líderes Que ele Não existe Essa disponibilidade Nesse momento Portanto As eleições Vão começar Com a grande Fragmentação De candidaturas E a terceira via Ela só é viável Numa hipótese De enfraquecimento De Bolsonaro Ou seja Como a economia Vai estar passando Por maus momentos Em 2002 É provável Que a popularidade Do presidente Continue a cair E se isso acontecer E a popularidade Baixar ao nível De 15 a 20% O Bolsonaro Dificilmente estaria No segundo turno E nesse caso Haveria Ou ele poderia Desistir da candidatura Por exemplo Para não passar Pelo desabundo Da derrota Ou como a sugeriu Se candidatar A um cargo Parlamentar Pelo Rio de Janeiro Senador Ou deputado Que daria a ele Um período De 4 a 8 anos Com direito Ao foro Privilegiado E nesse caso Se a percepção Vamos dizer Por volta de setembro A percepção For de que O Bolsonaro Não estará No segundo turno Não será Nem mesmo Candidato Haveria Um processo De voto Útil Em que os eleitores Dos demais candidatos Começariam A buscar Uma alternativa Para vencer O ex-presidente Lula No segundo turno E nesse caso A escolha Seria feita Pelo eleitorado E não Por líderes políticos Aqui algumas Quais são as chances De risco Para Bolsonaro Ele tem Fontes De ganho De popularidade Por exemplo Avanços Na vacinação Isso pode Gerar Como já está Gerando Queda de restrições A mobilidade Isso significa Impulsionamento Da atividade Econômica O aumento Bolsa Família Ele pode ter Uma elevação Do apoio Entre os mais Pobres Mas os ganhos Devem ser Bem menores Do que os estimados Pelo Bolsonaro Pelo bolsonarismo Porque Aliás Essa ação Que o governo Está desenvolvendo Para turbinar O Bolsa Família Pode ser um tiro No pé Porque o ganho De renda Das classes Menos favorecidas Que são Os beneficiados Pelo Bolsa Família Pode ser em grande parte Anulada Seja pelo desemprego Seja pela Pela corrosão Da renda Provocada por Inflação Mais elevada Sendo que No Nordeste Grande parte Do eleitorado De baixa renda É eleitor Cativo do Lula Porque eles Têm uma espécie De identificação Com O líder do PT Porque Considera o Lula Um dos seus No fundo É mesmo O Lula Foi um retirante No destino Que veio para São Paulo Abandonado Pelo pai Lutou Para Sobrevivência Aqui nos primeiros momentos Aqui em São Paulo E o Lula Sabe Falar a linguagem Desses eleitores Portanto Acho difícil Que o Bolsonaro Consiga Uma recuperação Grande Ou uma transferência Grande De eleitores Que hoje Apoiam O PT E Lula Para Manifestar Preferência Por sua Candidatura A tendência Portanto Do Bolsonaro Nos próximos meses É estabilidade Da popularidade Ou queda Nesse caso Chegando ao nível Perigão Unidade de posturas Autoritais E agressivas Anulam O potencial De ganhos De popularidade E mais recentemente Depois que eu preparei Esse slide Surgiu essa confusão Toda Da PEC Do precatório Que é um calote Nos credores Do governo Essa PEC Do precatório É uma das piores Que eu já vi É cheia de equívocos E provavelmente Se passar Tem o risco De não passar Há uma rejeição Crescente A esse calote Dos precatórios Se não passar O governo Vai ter que achar Uma outra maneira De turbinar O Bolsa Família E tudo isso Anula o potencial De ganho De popularidade Porque a rejeição Ela permanece Ou aumenta E aí A ausência No segundo turno A ausência No segundo turno Por queda Grave de popularidade Em níveis Ao redor De 15% Aliás Um estudo Feito pelo professor Marcos Mello Da Universidade Federal De Pernambuco Um cientista político Ele mostrou Que Da democratização Para cá Nenhum governador Nenhum presidente Se reelegeu Com popularidade Com Rejeição Desculpa Rejeição Acima de 30% A do Bolsonaro Está em perto De 60% Claro Ele pode ganhar Popularidade Ao longo do período Mas como eu disse aqui A probabilidade maior É de estabilidade Desse nível De rejeição Portanto Se ele desistir O discurso Já está pronto Ou seja Ele dirá Que não Participará De uma eleição Suscetível De fraude Porque não tem O voto impresso E por aí afora E aqui Rapidamente Os cenários Eleitorais Que a gente tem Considerado O mais provável Hoje Eu diria Que é uma polarização Entre Lula E Bolsonaro E haveria uma vitória De Lula Lula seria O próximo presidente Da república Muito longe ainda Da eleição O Lula ainda Não submeteu Ao debate De uma campanha eleitoral Onde vão Ressurgir As questões De erros De seu governo Dos desastres Da administração Dilma Rousseff E da corrupção Mas o cenário De hoje Em todas as Construtorias Que eu conheço Que trabalham Com cenários políticos Esse é o cenário Segundo turno Entre Lula E Bolsonaro E na pesquisa Duda Folha Por exemplo Bolsonaro Pede Para todos Os contendores Relevantes Aliás Ele é o primeiro Presidente O primeiro incumbente Que vai se candidatar A reeleição Que no início A um ano Das eleições Ele está Em segundo lugar Nas pesquisas Fernando Henrique Lula E Dilma Neste momento De seus mandatos Estava à frente Do seu concorrente E portanto A elevada rejeição Que pode continuar Ser determinante Para o resultado E por isso É crescente A participação Entre os analistas De que Seja no segundo turno Seja no primeiro turno O Bolsonaro Estará fora do jogo Ele não se Reelegerá Novamente Daqui a um ano Pode acontecer muita coisa Mas esse é o cenário Mais provável Hoje E se o Bolsonaro Não for para o segundo turno Aí a terceira via Que hoje é improvável Se viabiliza Como eu falei Para vocês Pelo voto Útil E o resultado Dependerá De como votar Os eleitores Bolsonaristas Se Eles Anularem o voto Da maioria Eles estarão votando No Lula Na prática Lula será o mais competitivo E se elegerá Presidente Em No segundo turno Se prevalecer O sentimento De Lula A terceira via Ganha E aí nós teríamos Expectativas Opostas Ao que aconteceu Em setembro De 2002 Em setembro De 2002 Quando ficou claro Que Lula Iria para o segundo turno E provavelmente Ganharia Houve uma Deteroração Forte Do ambiente Econômico Nos mercados Financeiros O dólar Foi para Quatro reais A preço de hoje Seria mais de sete reais A bolsa Despecou Os juros futuros Explodiram A percepção De risco Aumentou E assim por diante Haveria O contrário Ou seja A expectativa De que virá Alguém Que nem é Lula Nem é Bolsonaro Ou seja Não é como disse O empresário Pedro Passos Nós estamos Numa situação De escolher Entre o inaceitável Que seria O Bolsonaro E o indesejável Que seria Lula Nesse caso A percepção Seria de que A polarização Teria se refeito E o Brasil Escolherá Alguém Com outra visão De mundo Outra capacidade De enfrentar Os problemas Da economia brasileira Os cenários Podem mudar Mas parecem ser baixas As chances De reeleição Deixa eu só fazer Aqui uma Uma digressão Alguém me perguntou Outro dia Quem seria O candidato Do Da terceira Vida Que iria ao segundo Turno Com Lula Olha Eu acho Que vai depender Haverá um evento Importante Que será A escolha Do candidato Do PSDB As análises Atuais Nossas E de outras Constitutorias Indicam Que Eduardo Leite Governador Do Rio Grande do Sul Está se tornando Favorito Na disputa Pela candidatura Do PSDB Vamos supor Um cenário É um cenário Meramente Especulativo De que o Governador Eduardo Leite Seja o vencedor Nas prévias Do PSDB O simples Fato De isso acontecer Já terá Um impacto Político Considerado E ele é Na minha opinião O candidato Que tem mais condições De disputar Uma eleição Presidencial No PSDB E nesse caso Como quem for Para o segundo turno Com Lula Tende a vencer O Eduardo Leite Seria O novo Presidente do Brasil Claro Novamente Deixa eu fazer Todos os disclaimer Necessários Nós estamos Quase um ano Das eleições Muita coisa Pode acontecer Mas esses cenários Que eu mencionei aqui Tem vários Como você percebe Eles não são necessariamente Improváveis Alguma coisa de provável Existe nesse cenário É isso Eu vou concluir aqui Me disponibilizar Para o debate Um grande abraço Muito obrigado Senhor Maílson da Nóbrega Muito obrigado Por suas palavras Por sua fala É muito importante A gente entender Da economia Mas mais ainda A gente entender Esse cenário político Às vésperas De um ano eleitoral Em um ano Que tende a ser Bastante atípico Do ponto de vista eleitoral Por toda essa polarização Que nós vivemos hoje E que certamente Vai afetar Os rumos da economia Não só em 2022 Como também A partir Da eleição Do novo presidente Os rumos Que a economia Vai tomar A partir dos instrumentos Que serão utilizados Então Entender esse cenário É extremamente importante Eu gostaria De antes De começar A passar Para as perguntas Que foram feitas Aqui no chat Eu gostaria De fazer Uma pergunta Na verdade Gostaria de ouvi-lo A respeito De um tema Que tem Nos incomodado Muito Enquanto economistas Que é exatamente Essa questão Da taxa de juros A taxa de juros A 7,75 Como está agora E provavelmente Mais um aumento De um e meio Até o final Desse ano Ela nos remete A um instrumento Para corrigir Ou para tentar Inibir a inflação Mas a gente sabe Que boa parte Da inflação Que nós temos hoje Se não a sua maioria Não é uma inflação De demanda Que seria o remédio Adotar A taxa de juros Mais alta Justamente Para corrigir Essa inflação Por demanda A nossa inflação Hoje está muito mais Para custos Para choque De oferta E com uma tempestade Perfeita Entre Com moites Com preços Altíssimos E a taxa de câmbio Desvalorizada Aqui Do seu ponto de vista Essa taxa de juros Inclusive Não seria agora Muitos esperaram Que o ano passado Houve esse aumento Da taxa de juros Para ao menos Deixar uma taxa real Positiva E ao menos Compensar a inflação Com entrada de capitais E que poderiam Derrubar um pouco A cotação Do câmbio O que não aconteceu Na sua opinião O que está Acontecendo Para que isso Não venha Nesse momento A gente não consegue Sequer mexer No câmbio Mesmo com essa taxa Já se aproximando Da inflação Acumulada Nesse momento Olha professor Essa é uma excelente Questão Na verdade A elevação Da taxa Selic Nesse momento Não tem por objetivo Atingir a meta De inflação Em 2021 Essa está perdida Já O Banco Central Vai ter que justificar Em dezembro Ou janeiro Por que não conseguiu Cumprir a meta De inflação O aumento Da taxa Selic Nesse momento Tem por objetivo Evitar A contaminação Da economia Por uma inflação alta Em 2022 2023 E seguinte Ou seja Não perder o controle Da situação Porque se o Banco Central Esquecer desse detalhe E pensar só no presente Nesse momento E baixar a taxa de juros Certamente a inflação Fugiria do controle As expectativas Se deteriorariam E isso O Banco Central Perderia A sua capacidade De assegurar A estabilidade Da moeda Que é um bem público É essencial A economia brasileira E qualquer outra Economia Na verdade O que nós estamos Vendo nesse fenômeno É que O aumento Da taxa de juros Não está gerando Uma tração De capitais Que produziria Uma valorização Cambial E seria o canal Pelo qual A inflação Começaria a declinar Justamente Pelo ambiente Que nós vivemos Um ambiente De incertezas Causadas Pelo próprio Governo Como eu menciono Aqui Essa PEC Dos precatórios É um horror Ela muda De maneira Criativa O período De apuração Do teto De gastos Em vez de junho A junho De cada ano Janeiro A dezembro De cada ano E junho Doze meses De junho Tinha uma lógica É porque É preciso saber A inflação Nesse momento Em que o governo Entre junho Entre julho E agosto Finaliza A elaboração Do orçamento Que terá que ser enviado Ao Congresso Nacional No máximo Até o dia 31 de agosto Do exercício E portanto O Banco Central Sabia Desculpa O governo Sabia Qual seria A taxa O IPCA Que reajustaria O teto de gastos Agora Ele vai trabalhar Com projeções E essas projeções Dificilmente acertarão Alvo E teremos um orçamento Em 2023 Sendo ajustado Ao longo do exercício Pela divulgação Da taxa de inflação Em janeiro De 2022 Em 2023 Desculpa Então Desculpa Em 2022 Então O objetivo Portanto É evitar A contaminação E novamente Não atrai Capitais Apesar De uma taxa De juros Uma taxa Selic Mais alta Porque as Incertezas Geradas Pela situação Fiscal Pela bagunça Que o governo Está fazendo Em torno Dessa questão Do Bolsa Família Turbinado E pelas Incertezas Políticas 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 Geradas Pela forma Como o presidente Bolsonaro Se comporta No dia a dia Deixou de atacar As instituições Mas ele continua Com o seu A sua visão de mundo Equivocada Criando mais Incertezas Mais dúvidas E coisas oportunistas Por exemplo Que vai privatizar Petrobras Não dá para entender Esse fervor Privativista Do Bolsonaro Porque ele está Querendo privatizar Petrobras Na verdade Porque ele sentiu Que não manda Na Petrobras E tem a ilusão Que privatizando Na Petrobras O preço da gasolina E do diesel E do gás de cozinha Vão cair Então Enfim Essa situação Toda Leva Ao Banco Central A necessidade De Aumentar A taxa Selic Para Deixe-me repetir Isso A segurar O cumprimento Da meta No exercício Seguinte E não agora Então Eu vou fazer Aqui outra Vou juntar Duas perguntas De dois Dois alunos Provavelmente Que colocaram Aqui no chat O Marcelo de Paula E o Valmor da Luz Ambos Perguntam Sobre as privatizações No sentido De que o Guedes Prometeu Várias privatizações E que os gastos Do governo São muito Muito grandes Então Se as privatizações Seriam a solução E eu acrescentaria Aqui Economista Maiolson A questão De Será que Esse é o melhor Momento Para privatizações Tendo em vista Toda essa instabilidade Econômica E política Que nós vivemos E aqui no estado Do Rio Grande do Sul Por exemplo Nós tivemos Uma situação Agora Semana passada Que a nossa empresa De fornecimento De gás A SUGAS Teve apenas Um interessado No leilão Então ela acabou Saindo pelo preço Mínimo Até que ponto O mundo lá fora Realmente Estaria disposto A vir apostar Aqui no Brasil Pelas privatizações E se elas são as soluções Segundo o que foi colocado Aqui no cheque Por favor Olha Eu concordo inteiramente Com esse raciocínio Não há ambiente Para um amplo processo De privatização Menos ainda Da Petrobras Ou do Banco do Brasil Que são ícones É bom sempre lembrar Que 69% Dos brasileiros Segundo pesquisa Datafolha São contra a privatização Eu pessoalmente Estou convencido De que não há Nenhuma razão De natureza estratégica Política Econômica Para ter Empresa estatal No Brasil E já passamos Dessa época Nós já estamos Chegando na época Que o Japão Chegou no final Do século XIX Depois de criar Várias empresas estatais Para promover A sua industrialização E na medida Em que o setor privado Começou a se mostrar Capaz De assumir Aquelas funções Aquelas atividades O governo japonês Privatizou Todas as empresas estatais É o programa Pioneiro de privatização Deixando apenas Os Correios Que ainda hoje Está sendo privatizados E já não foi O mesmo aconteceu Na Europa Na época de 80 e 90 Onde um intenso processo De privatização Inclusive na França Onde a visão estatística É maior Portanto no Brasil Não tem razão Mas privatizar a Petrobras Você precisa Primeiro De um longo período De reflexão De estudo Para saber qual é o modelo De privatização da Petrobras Para evitar Que um monopólio estatal Seja substituído Por um monopólio privado Precisa Uma estratégia política Para convencer A sociedade Que hoje é contra A privatização da Petrobras Mostrar que isso é bom Para o país Você fazer isso Num governo Tomotoado como esse Nas proximidades De uma eleição Eu acho isso Uma maluquice Não faz nenhum sentido Portanto Quando o presidente Bolsonaro Está pensando Em privatizar a Petrobras Ele não está Na sua cabeça Pensando Na produtividade Na melhoria Da eficiência Da empresa Ele está pensando Em uma coisa Muito pequena Que é controlar Preço de diesel E que ele acha Que o setor privado Ele poderia controlar Já que ele não manda Na Petrobras Em resumo Eu acho que A privatização Não será feita E se for Ao contrário Está errado O objetivo Da privatização Não é gerar Arrecadação Do tesouro O objetivo É aumentar A eficiência Da economia brasileira É contribuir Para uma expansão Da produtividade Que é possível Na minha opinião Com o comando privado Dessas empresas Isso já aconteceu Em vários casos A gente viu No caso Da companhia Vala do Redoso Hoje Vale Era tido como A mais importante Empresa estatal Era uma prova Que o Estado Sabe bem gerir Bastou a privatização E a Vale explodiu Se tornou A quinta maior Menoradora do mundo Competitiva Em diferentes mercados O mesmo que a gente pode dizer Da privatização Das telecomunicações Não é Eu sou do tempo Em que Se alugava Linha telefônica Aqui em São Paulo Quando eu me mudei Deixei o Ministério Vim trabalhar aqui em São Paulo E precisei de um telefone Para o escritório de consultoria Custava 10 mil dólares Alugar Um telefone Hoje você entra Numa loja E sai já falando No celular Já tem mais celular Do que gente no Brasil E tudo graças A um processo De privatização Bem feito Bem estruturado Que atraiu O interesse De grandes empresas De telecomunicações Do mundo E do Brasil Portanto A tendência Na minha avaliação É melhorar Mas o objetivo Essa ideia De privatizar Petrobras Não tem nada a ver Com isso Nós estamos com muitas Perguntas no chat Mas em função do tempo Eu estou tentando aqui Fazer um resumo Então Para finalizar Apareceu bastante Aqui Essa questão Da reforma Tributária Nossa coordenadora Do curso de economia Inclusive Professora Jaqueline Corá Pede uma avaliação Sua A respeito Dessas propostas De reforma tributária Que estão lá No Congresso E também O Marcelo de Paula Pergunta Se não era o caso Também de tributar As grandes fortunas Dentro dessa questão Da reforma E os bancos É o que ele coloca Então Um pouquinho da sua opinião A respeito Dessas propostas De reforma tributária Que estão Lá no Congresso Por favor Olha professora Essas perguntas Mereceriam uma palestra inteira Eu vou tentar Resumir minha opinião Sobre todos esses pontos Mas eu só queria Fazer uma pergunta Eu estaria autorizado A me ausentar No evento Após a minha apresentação? Sim Com certeza Com certeza Ok Bom Vamos lá Eu diria que hoje A principal fonte De ineficiências Da economia brasileira É o sistema tributário Que muita gente chama De manicômio tributário E não sistema tributário Esse sistema tem vários problemas Mas o principal deles Está na tributação Do consumo E na área Da tributação Da propriedade E da renda Os privilégios As classes mais favorecidas Que pode abater Por exemplo Despesa Com educação Com saúde Esse é um privilégio Que as classes Menos favorecidas Não tem Tudo isso Terá que ser corrigido Agora O mais relevante O mais prioritário É a questão Da tributação Do consumo Eu acompanho isso Nos últimos 30 anos Participei No governo De vários estudos E grupos de trabalho Acompanhei fora do governo Esse tema E pela primeira vez Apareceu um Projeto excelente Que é Que se transformou Na chamada PEC 45 Que foi É um estudo preparado Pelo Pelo Centro de Cidadania Fiscal Liderado pelo economista Bernard Api A ideia era Ou é Juntar Os cinco tributos Sobre o consumo De hoje Três federais PIS COFINS E IPI Um estadual ICMS Que é o mais caótico De todos O ICMS Muda 70 vezes Por semana No Brasil Ninguém consegue Acompanhar essa loucura E o ISS Inclusive o ISS E o ICMS Juntos Criaram Uma distorção Que serviço No Brasil Tem o privilégio De ser tributado Em menos da metade Da tributação Do consumo de bens Então Esse projeto Começou a andar No Congresso Havia Uma novidade 100% dos estados A unanimidade Apoiava esse projeto Pela primeira vez Isso acontecia Os estados Estavam dispostos A renunciar Ao ICMS Em troca De um projeto Que introduzisse O mínimo De racionalidade Na tributação Do consumo O governo Nunca apoiou Esse projeto E junto Com o presidente Da Câmara Arthur Lira O ministro Da Economia Paulo Guedes Conseguiram Destruir Essa hipótese Claro O projeto Vai ficar Pode renascer Lá na frente Mas o projeto Foi arquivado E o ministro Da Economia O primeiro Optou Optava Pela recriação Da CPMF Um tributo Disfuncional Regressivo Causador De problemas Todos os países Que criaram Esse tipo De tributação Das relações financeiras Desistiram Inclusive aqui Na América Latina Argentina Peru Colômbia E assim por diante Então infelizmente Perdemos uma chance De fazer uma grande Reforma tributária Aquela que nos Legaria Um sistema Tributário Racional E que geraria Ganhos expressivos De produtividade E por consequência De aumento Do potencial De crescimento A outra reforma Do imposto de renda Eu diria que Primeiro Não é possível Chamar isso de reforma Porque reforma Tributária É mudança Reforma É mudar a estrutura O que se fez Nesse projeto Era um ajuste Do imposto de renda Com alguns equívocos Alguns erros E muitos Muitas confusões Criadas no Congresso O projeto saiu ruim Do Ministério da Economia E piorou muito No Congresso Nacional E baseado Num equívoco Num equívoco Num fake news Vamos chamar Fake news Ou seja O Brasil É o único país Junto com a Estônia Que não tributa dividendos Criamos essa mentira E as pessoas acreditaram Não Isso não é Isso não é verdade O Brasil Tributa dividendos Só que foi feita Uma opção Em 1995 No governo Fernando Henrique Cadoso De concentrar A tributação Exclusivamente Na pessoa jurídica E aí tributar Tanto o lucro Quanto a distribuição Desse lucro E portanto Se você tributa Tudo na pessoa jurídica A distribuição Terá que ser Isenta Muitos países Adotam Esse método Por exemplo Singapura E vários outros países Alguém vendeu No Brasil Não tributa dividendos Isso foi baseado No estudo do IPEA Que mostrava Que só a Estônia Tributava dividendos Qual é o equívoco Desse estudo do IPEA É porque a Estônia Tributa só o dividendos E ficou a impressão Que só ela Tributava o dividendos São três países Que tributam Só o dividendos E não Na pessoa jurídica Que são a Estônia Geórgia E tem o terceiro Que eu não estou me lembrando Agora Então O melhor que se poderia fazer Nessa reforma Do imposto de renda Agora no Congresso É arquivar Esse projeto Piora O sistema De tributação Da renda No Brasil Agora a última questão Grandes fortunas Olha Grandes fortunas É uma ideia Que atrai muito Está certo Porque dá a ideia Que você vai Atacar Atacar As desigualdades Os privilégios Etc Mas Nenhuma Tributação De Grande fortuna No mundo Deu certo Nenhuma Um economista Do FMI Fez um levantamento De mais de 30 países Que criaram a tributação Sobre grandes fortunas E praticamente Todos desistiram Por quê? Primeiro A arrecadação Desse tributo É mínima Não vai a 1% No máximo 2% Da carga tributária Segundo lugar Ele é uma Bitributação Porque as fortunas Já foram tributadas Quando Os lucros Foram distribuídos Quando A propriedade Foi transmitida Terceiro lugar Em vários países Isso provocou Uma fuga De capitais Ou seja Os detentores Das grandes fortunas Mudaram Os seus negócios As suas atividades As suas fortunas Para países Às vezes Vizinhos Como foi o caso Dos franceses Que foram para a Suíça Que não tributavam As grandes fortunas Portanto Tributar as grandes fortunas É um imposto Que dá Pouquíssima arrecadação E gera Muita distorção Portanto A minha recomendação Se eu pudesse dizer assim Seria Não entre nesse projeto Que ele é furado Obrigado Obrigado senhor Maílson Pela sua excelente exposição Obrigado professora Maria Carolina Pela sua mediação Olha Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite Foi um prazer Participar No evento De hoje à noite Ele já Está com em torno De 700 700 pessoas conectadas Então isso mostra O alcance Que ele tem E ao mesmo tempo O interesse Da nossa comunidade Nesses temas Que a gente está Abordando hoje Antes de passarmos A segunda palestra Relembramos a todos Os alunos E participantes Que ao final Das atividades De hoje Será disponibilizado No chat Um formulário De registro De presença Para as aulas E para as atividades Complementares Como bem apresentou O economista Maílson O contexto Em que vivemos É muito desafiante Todos nós Estamos tendo Que sair Da zona De conforto Como mencionaram Nossos empresários Da Serra Gaúcha Aqui no evento Da terça-feira Diante disso Precisamos inovar Criar novas estratégias E soluções Reconstruir a nossa forma De perceber E atuar Na sociedade Por isso Para encerrar A programação Deste segundo Conexão Ux Contamos com a presença Especial Do administrador Carlos Zilli Que vem nos ajudar A refletir Sobre o papel Da transformação Digital E da inovação Para sair da crise Carlos Zilli É administrador De empresas E especialista Em comércio Internacional E gestão Possui 35 anos De experiência Em empresas Como Macro Shell Ering Imaginarium E Love Brands Carlos Zilli É atualmente Membro do Conselho De administração De importantes Empresas Do cenário Nacional Dentre elas O grupo Linhares E o grupo Impress Ele atua Como diretor De estratégias Digitais Da Associação Brasileira De franchising E é sócio De startups Com propostas Disruptivas Além de ser Mentor Da Endeavor Desde 2015 Essa palestra Contará com a mediação Do professor Fábio Ferruc Carlos Zilli Muito obrigado Pela presença Agora passo A palavra Para você Muito bem Muito obrigado Boa noite A todos Obrigado Por participar Do Conexão UPS Queria Agradecer A organização O professor Marcelo O convite Da professora Roberta E O assunto De hoje É um assunto Interessante Porque é um assunto Que vem Martelando A nossa cabeça Já há muito tempo E parece Que é um bicho De sete cabeças Quando a gente fala De transformação Digital Na realidade Transformação Digital Ele pode ser Encarado De várias formas Você pode falar Que é uma transformação E muitas vezes O que se tem É que transformação Você dorme Gato E acorda cachorro Porque você não vai Fazer uma transformação Ou você pode falar De uma evolução Digital Dependendo Do seu Momento De empresa Ou falar De aceleração Mais uma vez Dependendo Do momento Da sua empresa Ou você está Precisando Ter iniciativas Digitais Ou simplesmente Fazer uma Digitalização Da sua empresa Não existe Uma regra Única Quando a gente Vai falar De transformação Digital O que existe Na realidade É um entendimento Básico Qual é o objetivo Quando se fala Em transformação Digital O resumo Que se tem É esse De você Otimizar Processo Gerando eficiência Operacional Através De iniciativas Digitais É isso Nós vamos Estar otimizando O processo Mas agora Quando a gente Vai falar De processo Nós vamos Estar falando De gente Então Vocês vão perceber Nós vamos Estar falando De três Grandes Frentes Pessoas Processo E Digitalização Vocês perceberam Que a digitalização As iniciativas Tecnológicas Elas entram No final Então Eu vou começar Falando um pouco Antes de Tentar Traduzir um pouco O significado De transformação Digital Eu quero falar Um pouco Da minha carreira Porque ela se cruza Ela é um pouco Transversal A tudo que eu vou Falar um pouco Hoje Minha vida profissional Ela tem mais de 35 anos Ela se divide em três Grandes ondas A primeira onda Que eu tive Foi como executivo Executivo de multinacionais Assim que eu me formei Em São Paulo Eu me mudei para Blumenau Fiquei 20 anos na Erin Entrei em um programa De trainee da Erin Já fiquei por 20 anos Lá eu aprendi a varejar Comecei o projeto Desde o day one Do projeto da Erin De store Então lá De fato Foi um momento Onde a Erin Fez um movimento Que tornou ela O que ela é hoje Se ela não tivesse Tido esse movimento Nessa transformação De sair da indústria Da cultura industrial Uma cultura de varejo Não sei se ela estaria Viva hoje Estamos falando De uma empresa Que completou Completou esse ano 140 anos Então é uma empresa Centenária Uma das poucas empresas Centenárias desse país Essa foi minha primeira onda E o que é interessante Voltando um pouco Na Erin E essa imagem Eu vou procurar Mostrar para vocês Em alguns momentos Da minha apresentação A necessidade Fez o sapo pular Quando eu falo Que a Erin Foi para o varejo Não foi porque Ela se planejou Houve um planejamento Antecipado Um planejamento Estratégico Nada disso Simplesmente Houve O surgimento De um concorrente Mais barato A Erin Tinha um posicionamento Muito de Bom, bonito e barato Quer dizer Ela estava muito Posicionada Em preço E aí surgiu Uma marca Mais barata Vendendo camiseta Branca Mais barata Então ela tinha Praticamente 60% Do seu resultado Ancorado Em um único produto E que tinha Como diferencial Competitivo Preto Então ela foi Obrigada A buscar Alternativas Para tentar Sair um pouco Dessa pressão De concorrente Isso aconteceu Em 1994 Não existe O momento certo De você começar Uma mudança Uma disrupção Ou um novo negócio Minha segunda onda Foi quando eu entrei Como sócio Da Imaginário Eu fiquei lá Por 15 anos Eu fiquei 10 anos Praticamente 11 anos Como executivo Como presidente E depois Como conselheiro A Imaginário É uma empresa Que nasceu Também No meio Do momento difícil Do Brasil Nasceu em 1991 E em 2012 Nós decidimos Vender A Imaginário Nós vendemos Uma parte Em 2012 Depois em 2015 Nós vendemos 100% Um fundo Um fundo Para a Equipe Que esse fundo Recentemente Revendeu Para lojas americanas Então foi um processo De difusão E aquisição Foi um momento Importante Nessa Minha carreira Onde eu tive A oportunidade De ter uma empresa Na China Por 6 anos Eu tive uma empresa Em Shenzhen Já frequentava A China Desde 1994 Pela aérea Tanto Eu vi a evolução Da China Eu vou falar um pouco Sobre isso Mas foi determinante Também Para o sucesso Do Imaginário Da China Infelizmente O Brasil De 2000 A 2010 Passou por um processo Muito ruim De desindustrialização Nós acabamos Com a nossa indústria Isso não foi só aqui Foi no mundo inteiro Porque a China Acabou se tornando A indústria do mundo A gente está tendo agora As consequências Aqui Porque a China Ela se mexe Todo mundo É obrigado a se mexer Também Então nós estamos hoje E o mundo Praticamente está dependente Da China E minha terceira onda Foi quando Nós vendemos A Imaginário E eu decidi Ter uma vida Um pouco caótica Eu acabei voltando A empreender Eu entrei na Sociedade De Café Cultura Uma rede focada Aqui no Sul do País Ela é de Florianópolis Ela se completou Esse ano 17 anos Entrei em 2017 Na Sociedade Com toda a minha experiência De franquia Então realmente A gente formatou O negócio Para se tornar Uma rede de franquia Hoje são 30 lojas Espalhadas pelo Sul do País Pelos três estados E Rio de Janeiro E nós temos O Café Cultura No Shopping De lá Em Caxias Inauguramos Faz praticamente Seis meses Então quer dizer É um mercado Eu decidi entrar Porque eu entendi Que era um mercado Que não tinha Muito impacto Na discussão E faltava Ainda falta Uma grande rede nacional De café Afinal de contas O Brasil é o maior produtor O maior exportador E tem uma história incrível Nesse setor de café Então Nós acreditamos Que falte ainda Uma grande rede nacional Para poder Representar o Brasil Num mercado Tão importante Como o mercado De café Dentro dessa minha Terceira onda Que é uma onda caótica Eu também atuo Em conselhos Atuo em sete conselhos De diferentes segmentos Que me faz Que me faz Assim Estou muito criativo No processo De análise Porque eu atuo Desde concessionária Fondo em Jogai Atuo em alimentação Atuo em imobiliária Que eu vou citar No celular Da aula Hoje Quando eu comecei Da aula Minha aula Praticamente Ela quase Que se repetia De um ano Para o outro São aulas longas E hoje Um professor Para dar aula Ele tem que começar A preparar a aula Quase uma semana Antes É um pouco exagerado Talvez um mês antes Ele tenha que preparar Porque o mundo Está tão veloz Que as piadas As informações Estão velhas Então olha o desafio Que é dar aula Hoje Toda informação Está na palma das mãos Então eu decidi Parar de dar aula E entrei De uma forma Muito Dedicada Ao A Endeavor A Endeavor É uma honra Incrível Com todo o processo De mentoria Eu adoro Fazer esse trabalho Ventre as empresas Que estão começando Uma coisa importante Nesse processo É que você Acaba abreviando As empresas De errarem Então você Quando pega Uma empresa pequena Que é pouco estruturada E você tem A possibilidade De fazer uma conexão Junto A pessoas Que têm experiência Que possam ajudá-los Nesse processo Acaba sendo muito rico Então você acaba Não só Auxiliando no processo Mas também Ao mesmo tempo Você acaba Estando até próximo Desses empresários Que estão começando A sua vida profissional Atua na ABE Como diretor De transformação digital Que atua em duas Startups Uma que é disruptiva Que é de inteligência De mercado E a divide Que é colírio Do setor imobiliário Eu coloquei Os fundadores Aqui Porque agora Começa a nossa conversa Porque tudo Começa por eles Começa por gente Quando a gente olha Para uma startup A primeira coisa Que a gente olha É o empreendedor Sempre quando a gente Vai olhar para uma startup Esses são sete passos De uma startup Primeiro olhe para o empreendedor Ele que vai fazer a diferença Não olhe mais para o produto Conheça o time Por enquanto Estamos falando de gente Qual a proposta de valor Que essa startup resolve Investidor Ele está alinhado Com o empreendedor Tente olhar A solução Tem MVP Opa, agora Entrei em produto Qual é a solução E essa solução Ela resolve O problema do setor É escalável O negócio cresce Tem condições de pressão Não tem condições de pressão Então é importante Quando a gente Começa a falar De transformação digital A gente começa por gente E a gente E nós aqui de Florianópolis Eu fico situado em Florianópolis Nós temos uma vantagem incrível E eu particularmente Adoro esse local Que é a Cate É um centro de inovação Florianópolis É a ilha de Silício Só esse ecossistema Que fica em Florianópolis Tem 1.300 empresas associadas Portanto 1.300 startups E eles promovem muito Esse processo de inovação aberta Eles promovem muito Esse match Entre empresas E startups Esse mundo até é muito rico Muitas grandes empresas Nasceram aqui Cresceram Se tornaram empresas Multimilionárias Cresceram de uma forma Muito veloz E isso prova O quanto é importante Esse universo De todos estarem No mesmo ambiente E comecei Antes da pandemia Escrever um livro O professor Luiz Lobão Ele divide um conselho Comílio E um dia nós decidimos Escrever um livro Para falar De transformação digital De uma forma muito Muito simples Principalmente para pequenas E médias empresas Onde de fato A gente vai desmistificar O que parece É que é tudo muito difícil Quando a gente faz Transformação digital A gente muitas vezes Encontrava a resposta Mas isso não é para mim Ou muitas vezes O próprio empresário Fala Não, mas eu já tenho Um RP Eu já tenho Já fui em mídias sociais Quer dizer Parece que Digital É participar em mídias sociais Participar em redes sociais Tem um sistema de gestão Muito mais do que isso Vocês veem o que é Otimizar processo Transformação digital É a otimização de processos Através de iniciativas digitais É tornar a empresa mais leve Mais fluida Com menos atrito Isso é a transformação digital De uma forma resumida E curiosamente A palestra do Ministro Maílton Ela é muito interessante Porque Eu particularmente Evito olhar para fora Evito olhar para o Brasil Porque se a gente Está olhando para o Brasil A gente começa a chorar Vou falar de algumas empresas É imaginário Como eu sei Foi fundado em 1936 Em 1991 A própria Hering Começou esse processo De transformação Para o varejo Em 1994 Chile Beans Em 1997 Boticário Em 1977 Rabibs Em 1988 Cacau Show Em 1988 Chining Box Em 1994 E Spoleto Em 1999 Portanto Todas as empresas Nasceram em momentos Difícil do Brasil Não tinha momento Bom Bom Em 1999 Em 1999 Isso Principalmente Quem já tem muita experiência Você sabe o que significa O impacto inflacionário No Brasil No Brasil É muito veloz E o que mais Vai faltar desenvolvedor Vai faltar desenvolvedor De software Ali quem tem a linguagem Python E sabe falar bem inglês Tem emprego para os próximos 20, 30 anos Porque você vai poder trabalhar para qualquer empresa do mundo E morar onde você quiser Se você tiver facilidade de ter linguagem De desenvolvimento Então olha oportunidade Começa a surgir Olha que avenida Que nasce aqui Para oportunidade E mesmo com todo esse movimento de pandemia Eu gosto de dar o exemplo do fundador da Azul A empresa aérea O setor aéreo É um dos setores mais difíceis do mundo Ninguém ganha dinheiro Não dá para entender A Air France é estatal E é só prejuízo da Gol A TAM está em recuperação judicial Nos Estados Unidos Etc Mas o fundador David Neumann Ele tem uma frase Que para mim define qualquer negócio Ele fala Que ele está no pior setor Da economia Mas ele faz melhor que o concorrente Então não existe mais oceano azul Não existe Você pode ter a melhor ideia do mundo Em 15 minutos alguém vai se copiar Então a dica que eu dou aqui é a seguinte Para qualquer negócio Faça melhor que o seu concorrente Porque você não vai conseguir Ficar por muito tempo Sozinho no mercado E o que é importante Quando a gente quer desenvolver um negócio Primeiro você tem que ter uma visão de longo prazo Viés de execução Muita resiliência e aprendizado E quando a gente fala Em todos esses negócios Que eu citei aqui De tiro e vinho De imaginário Nós tivemos resiliência Nós não desistimos Nós tivemos a visão de longo prazo A visão de longo prazo Ela tem que ser clara E com visão de longo prazo Claro Você divide Tudo em pequenas entregas E aí você começa a ter o processo De ciclo virtuoso De crescimento Se você não tiver uma visão de longo prazo Você não vai chegar em lugar nenhum Se você não tiver viés de execução Se você não tiver time Mais uma vez volta pra gente Se você não tiver time Você não realiza esse sonho grande E aí você vai aprender Vai errar E vai E não vai desistir Porque você vai ter que ter muita paciência E muita resiliência Então qualquer projeto Que a gente pode discutir Mesmo que seja digital Ou não digital Ele necessita Obrigatoriamente Desse espaço E tem um outro ponto Que eu gosto de destacar Esse cara aqui É um cara que eu admiro E que eu sigo Incluir Que é o Richard Benson Richard Benson É o dono da Virgin Que é uma das empresas aéreas inglesas É um cara incrível A história dele é bacana Ele começou vendendo LP Música E é um cara focado nisso Depois ele criou a Virgin Que vendia CD Enfim É um cara muito ligado nisso Um cara muito untenado E sempre o sonho dele Foi conquistar o espaço Então ele já tentou milhões de vezes Com balão Nunca conseguiu Faz dois meses Ele foi pro espaço Ele foi um dos primeiros A ir pro espaço Agora Nessa onda de ir pro espaço Ele tem mais de 70 anos Ele não disse Ele continua tendo a visão De longo prazo E é de execução Porque ele não parou de tentar Tem resiliência E muito aprendizado Porque ele aprendeu Aprendeu E agora ele conseguiu Chegar no espaço Mas tem uma questão aqui Que é fundamental Nesse momento De transformação Que a gente tem E eu vou falar de China Porque a China ensina muito isso E ele tem essa característica Mesmo com mais de 70 anos O apelido dele Dentro da empresa dele É Misteriess Ele fala assim pra tudo Ele quer entender Ele é curioso Então isso faz com que o negócio dele Sempre esteja na frente Sempre um passo Na frente do concorrente E portanto A gente nesse momento Que a gente tem uma concorrência global Nós temos que aprender A pular etapas A China me ensinou muito isso A China me ensinou A pular etapas Então Nós não podemos ficar esperando Que o próximo passo Aquilo que está no livro Nós temos que pular etapas Até porque A China hoje Quem for a Xangai Por exemplo Você não vai conseguir Comprar nada com dinheiro E muito menos Com cartão de crédito É porque tudo vai estar No seu celular Através de um TR Code Tudo é TR Code Se você for na feira É TR Code Se você for pagar Em cicleta É TR Code Se você for botar gasolina É um TR Code Tudo passou Que é moeda de TR Code Isso A pandemia acelerou Porque você não podia Ter contato Você falava muito Pode ter contato com dinheiro Pode ter contato com cartão Então isso De uma certa forma A imagem Passou a ser TR Code TR Code São dois TR Code O QR Code Da saúde E o QR Code Das compras Porque você precisa Ter seu QR Code Para entrar nos lugares Que comprova Que você está vacinado Que você fez o teste Etc Etc Olha isso Isso é Você falar de inovação E tem uma questão Também Que é o Live Commerce Eu quero fazer esse exemplo Porque isso mostra A diferença O abismo Que existe entre nós E a China E no ano passado Logo que começou A pandemia Mais ou menos No final de março A gente começou a fazer Uma palestra Sobre a situação Da pandemia Como se eu soubesse Tudo Como se eu tivesse Uma bola de cristal E fosse adivinhar tudo Mas eu tive uma ideia Eu falei Puta Eu vou ligar para a China Como eu tenho Contato com a China Eu vou ligar para a China E perguntei Como a China Já está no terceiro Quatro meses Quatro meses De pandemia Eu falei Pelo menos Eles estão quatro meses Na nossa frente Eu falei O que está rolando aí O diferente Ele falou Não Está rolando um tal De live stream Que a gente pode chamar De live commerce O que é o live stream Não É o seguinte O chinês Ele está indo Fazer os filmes Dentro das lojas Já que as lojas Estão puxadas Eles estão pegando As influências E fazendo os filmes Como o e-commerce Dentro das lojas Porque fica mais temático Os produtos estão ali na mão Tem todo um cenário Sem gastar dinheiro É só levar a câmera E filmar O que eu quero mostrar com isso É o seguinte O Brasil também fez Teve algumas iniciativas Meia dúzia de marcas Fazem isso E tal Mas O resultado Na China A diferença é que Hoje 20% das vendas Do e-commerce Chinês Vem através Do live commerce Olha como o chinês Ele pega Abraça Potencializa E é rápido A gente fica só Na ideia A gente fica muito olhando Ah, é uma tendência É um país de tendências De pouca implementação Então olha a diferença Que existe entre nós Um país Que até ontem Era um país Extremamente pobre E que hoje É um país Que praticamente Está dominando E aí A gente começa A falar de cultura Volta para a gente Eu gosto muito Dessa imagem Essa imagem Que está no livro Não é uma imagem Nova Uma imagem de antiga Que mostra que Transformação digital Se resume em Pessoas Processo Tecnologia Porque pessoas Mais tecnologia Sem processo É caos Processo Mais tecnologia Sem pessoas É alienação Pessoas Mais processos Sem tecnologia É frustração É ineficiência Se você não tiver tecnologia Depois que você está Tudo mapeado Você sai frustrado Então os três Juntos A gente chama Da arte Da arte Da gestão De mudança Então quer dizer Aqui que está O grande segredo Como é que a gente Transforma isso Em realidade Como eu posso Mostrar para vocês O que significa De fato Quando a gente fala De gente Processos E tecnologia Porque quando a gente Fala de cultura E as empresas Elas têm isso Começa pelas barreiras As grandes barreiras Da transformação digital É a liderança É o chefe É o dono Muitas vezes Ele não quer Então todas As minhas experiências Nas empresas Ela O foco É O topo da pirâmide Ele tem que ter Se o topo não quiser Não vai acontecer Na empresa Então você vê Que a liderança Ela é determinante Para o sucesso Todas as empresas O que você tem O processo De transformação digital Com sucesso Nasceu do topo da pirâmide E com a participação Efetiva do topo da pirâmide Um outro ponto Que pode atrapalhar O modelo organizacional É uma empresa Muito Hierarquizada Ou menos Né Uma questão de cultura Uma cultura antiga Uma cultura paternalista Uma empresa Uma empresa Que não gosta De mudanças Né Ou talvez E aqui É um ponto De atenção E volto Para as oportunidades Eu comentei no início A falta de talento E competência A gente começa a perceber Que falta talento Falta profissionais Capacitados Para poder assumir Essa grande transformação Outro ponto importante Quando a gente vai falar Desse momento De transformação Que está ligado Às pessoas É entender a maturidade Digital da empresa Tem que se fazer Uma pesquisa Trabalhar em que estágio Você se encontra Para ter Todo o plano Né Principalmente Quando a gente fala De cultura De mudança A gente saber Onde a gente começa Porque muitas vezes A empresa Ainda está no capítulo 1 E outras Já estão no último capítulo Mas já tem uma visão De inovação aberta Já pode A gente já pode Procurar Trazer Exemplos Ou planos de execução Mais Agressivos Então depende muito De cada uma das empresas Tem uma matéria Que saiu Fazendo um parênteses Aqui disso tudo Que é De um órgão De uma Universidade De uma escola De negócios Suíça Que fala Que o chefe O CDO Que é o Chefe digital officer Ele falha Por que ele falha Eles falham E é uma É curioso Essa matéria Porque Ela mostra O seguinte Quando a gente Decide Que dentro Da estrutura Organizacional Nós vamos ter Uma pessoa Responsável Pela transformação Digital E vejam bem Transformação digital Não é projeto De TI TI Ela vem Para ajudar No processo De transformação Digital A TI Vem Para ajudar No processo De digitalização Então falando Aqui Uma coisa muito maior Quando a gente fala De transformação digital É transversal Isso vai para Todas as áreas Então é a única área Que trabalha com todos Praticamente Trazendo soluções Para todas as áreas Mas tem uma característica Que é a cultura De startup Por isso que startup É importante Estar dentro da estrutura Porque a startup Ela tem que falhar Ela tem que Quivotar Nessa palavra Se usa muito Startup Ela tem que Se adaptar A necessidade Do cliente De uma forma Muito rápida E muitas vezes Essa nova função Que está sendo criada No mundo Pessoas não entendem Por que essa área Pode falhar Eu não posso falhar Por que aquela área Pode falhar Porque é uma área Que está sempre testando 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 Começa aqui Uma questão cultural Muito forte Porque você começa A criar Dentro da organização Caixinhas novas Que não existiam E que daqui para frente Não tem mais volta São caixinhas Cada vez mais Que vão surgir E que vão precisar De pessoas talentosas Aqui E aí que começa Essa gestão de mudança Fazendo estudo Dentro da empresa A gente está preparando As pessoas ainda A gente nem entrou Em campo para jogar Nós estamos ensinando Falando de cultura Estudos de caso Leituras Começando a falar De comitês digitais Falar de jornada Falar de formação De grupo Agile Falar de comitês De parcerias Com universidades Tudo aqui Estamos trazendo T para dentro Da casa Conteúdo 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 E mostrando a importância Do significado De uma transformação Digital Porque não adianta Querer numa empresa Virar chave Se não existe Ruptura Na hora Então cuidado Que tem que ter Quando a gente fala Desse movimento Até porque O ciclo de adoção Esse é um ciclo de adoção De uma empresa tradicional Quando a gente fala Dessa primeira parte São 15% São os entusiastas E visionários Então é aqueles caras Que querem mudança Adoram mudança Quanto mais mudança Melhor Aí você tem aqueles caras Que ficam em cima do muro Tem alguns que são Do pessoal do PSDB Ficam em cima do muro Olhando Se for para a direita Eu vou Se não Eu não vou Se for para a esquerda Eu também vou E tem aqueles outros 34 Com mais 16 Que fazem 50% do negócio São conservadores E esses São os principais Fazem a principal barreira Para que você possa Fazer uma mudança Qual é a dificuldade Que você tem Enquanto você está falando De uma empresa tradicional Como é que a gente muda Essa cultura A gente começa a olhar Por exemplo Um ciclo de adoção De uma empresa de tecnologia Um ciclo de adoção De uma startup E é isso aqui Muitos Dentro da primeira etapa Que são os entusiastos Muitos A grande maioria Estão lá no ciclo entusiasta Mas obviamente A grande maioria Não são empresas técnicas Então aqui Você tem que diminuir Essa curva tradicional E trazer mais Para essa curva De tecnologia Esse é o grande segredo Que você só faz Através De um processo De mudança Então Começamos agora A pensar Em entrar no jogo Eu preparei Mudei um pouco Essa curva Do ciclo de adoção Percebi aqui Que 25% Das pessoas Elas têm habilidade Conseguem 25% Da sua empresa Você consegue Mudar a cabeça Só 25% Tanto em 4% Os outros 17% Você vai ter que trazer Consultoria de fora Para poder mudar Você começa a ter Que contratar Novos colaboradores Com habilidades digitais E contratar Novos líderes Com habilidades digitais Então Vocês vejam Que você Não consegue Adesão de 100% Você tem que trazer Consultoria Para trazer Novos conceitos Você só consegue Mudar 25% Com muito trabalho São aqueles Entusiastas Do início Do processo De adoção E você Obrigatoriamente Vai ter que Contratar Pessoas de fora Não só Para o time Como para a liderança Então É um processo Envolve Algumas rupturas Você vai ter que Talvez Rever Pessoas Que vieram com você Até agora Que tem dificuldade De entender Essa grande transformação Pessoal É natural Sempre ocorreu A diferença De hoje Com o passado É que Hoje É mais veloz Essa única palavra Que até agora Eu encontrei Para diferenciar O presente Do passado Ou o futuro Do passado A velocidade Tudo acontece Em uma velocidade Incrível Portanto Você tem que ser rápido Para criar Todos os processos De mudança São muitas pessoas ainda Então no MIT Lohan saiu Desse mês Inclusive Uma matéria muito legal Sobre inteligência digital No C-Level Olha só Fizeram uma pesquisa Com 1984 empresas E descobriram Que só 17% Do C-Level Do C-O C-Level Vamos falar Do CFO Todos esses níveis De C-Level Só 17% Tem habilidade Olha a oportunidade Que existe Não só Para você Capacitar Esse nível Mas olha a oportunidade Que existe De se crescer Dentro de uma empresa De uma forma rápida Outra grande oportunidade Eu vim da área de marketing Nasci na área de marketing No ano passado Eu gosto de matemática Talvez Fiz um pouco Fora da média Mas No período Que eu iniciei Minha carreira Quem não gostava De matemática Ia para a área de marketing Então Hoje Estadão Entre os presidentes Só 22 Receberam avaliação positiva No teste De transformação digital E Coca-Cola Johnson Hyatt Taco Bell E outras Não conhecem Falam o seguinte Que quem não conhece dados Não domina o digital E tem baixo comprometimento Com os resultados Na área de marketing Então Quem quer trabalhar Na área de marketing Obrigatoriamente Tem que conhecer Número Tem que ter visão analítica Tem que gostar De fazer O tempo inteiro Análise 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 Número Quando isso acontece Que é fundamental E talvez aqui Isso até para o resto da vida Que eu vou falar Isso serve para mim também Porque quando eu falo Que eu tenho 35 anos Mais de 35 anos De experiência Eu só falo Dos meus últimos anos Porque o que aconteceu lá atrás Não tem mais significado Apenas está registrado Na história Na minha história Empresas E etc Mas do dia a dia A operação Não conversa mais Eu vim De uma escola Da propaganda Onde se gastava Caminhões de dinheiro Com propaganda Na TV Anúncios Nas revistas Eu disse Isso não existe mais Hoje você vai falar De marketing digital Você vai falar De redes sociais Mídias digitais Enfim O mundo mudou A forma de mensurar Mudou Então se você não for curioso Para estar sempre se atualizando Por mais jovem que você seja Você vai ficar para trás Porque o mundo Ele está nessa vibe aqui De negócios digitais Habilidades digitais Que começam a surgir em nomes Que não existiam no passado Começam a surgir sopas de letras De tudo que se faz análise O NPS O CESAT Agora tem retorno Sobre investimento E inovação Antigamente é só Sobre retorno Sobre capital investido Quer dizer Olha só a sopa de letras Parece aquela tabela periódica E até os veículos mudaram Eu venho De um momento Onde basicamente A gente se alimentava Da revista Exame A gente lia o valor econômico E outros jornais Olha o mundo Que se abre aqui Com relação ao conteúdo Esses são os meus Veículos Que eu me alimento hoje Para poder continuar atualizado Continuo sendo curioso Continuo lendo Para não ficar para trás Não fica para trás Por mais experiência que eu tenha Por mais 35 anos que eu tenha Eu vou ficar para trás Se eu não me atualizar E a cultura digital Uma coisa curiosa Porque ela está nos quatro cantos Ela está no mundo inteiro Você não pode mais achar Porque lá no interior Do interior Do interior Não tem Porque lá já chegou a conexão O mundo está conectado Você tem na mão um celular Você já é digital Porque hoje Porque hoje Mais de 80% Nas concessionárias Do atu A gente tinha muita dificuldade Em conseguir engenheiros Para serem analíticos Os recém-formados Que gostavam de falar Não Somos engenheiros de produção Engenheiros de produção Hoje Engenheiros de produção É a bola da vez É o administrador De empresas do passado Que gosta de mim Em determinadas regiões Você tem dificuldade E a nova função Chama cientista de dados E o cientista de dados Hoje A gente tem começando A procurar Professores de matemática Descobrimos Que o professor de matemática De escola pública Que até ontem Não tinha prestígio E que recebia um salário É baixo Ele vai se tornar Uma pérola Dentro do processo Das empresas Podem ter certeza disso Ele gosta de números E nós vamos precisar De pessoas que gostem De números Então olha a oportunidade Que surge Dentro de uma Transição de carreira De um professor de matemática Para se tornar Um cientista de dados Até o nome O nome é bacana Tem curso De cientistas de dados Olha a velocidade Como as coisas acontecem As empresas estão procurando E criando Essa função Dentro dessa estrutura E com isso Vem todo o processo De inovação Que é um processo As empresas Tem algumas Que estão no estágio De inovação fechada Outra em inovações Colaborativas Outra com fornecedores E o grande passo Que as empresas Que as empresas têm que dar É se tornarem Empresas de inovação aberta Estarem abertas Para o mercado E conviverem Com seus concorrentes O segredo está aí Na inovação aberta É você trazer Todo o ecossistema Para dentro Do seu dia a dia Que é a diferença Entre uma inovação fechada E uma inovação aberta E a gente começa a ver Alguns movimentos Do mundo Necessários E obrigatórios Que a gente percebe Dentro de uma tendência Olha como Você tem que reagir rápido Essa é uma loja Da Selfridge A Selfridge É uma das lojas Mais antigas De Londres É um varejo De luxo Incrível Aqui vai uma sugestão De um filme É uma série Chamada Mr. Selfridge Da Netflix Que é uma aula De varejo Além de ser Uma série legal É uma aula de varejo E a Selfridge Resolveu alugar roupa Ah, mas alugar roupa Todo mundo alugou Não, ele alugou roupa De luxo E percebeu Que é Ali que ele vai começar A ganhar mais dinheiro Do que vender Então ele não está vendendo Mais produto O que ele está vendendo Serviço Então um dos grandes movimentos Que vão ocorrer No varejo Daqui para frente É você transformar Produto em serviço Você tem produto Que você vai alugar Dez vezes Aquele produto E no final Você vai vender De forma usada A somatória Dos valores De aluguel Mais a venda Do produto usado No final É duas vezes 2.5 vezes Mais do que o produto Que você tem Olha só isso Então você tem Uma rentabilidade maior Vendendo serviço E resolvendo o problema Do seu cliente E o concorrente Da P.A. Harold Também fica Em Londres Fez a mesma coisa Então o que é importante Dentro desse processo Quando a gente olha Uma empresa Ela tem propósito Tem missão Visão valores Tem posicionamento Mas eu quero falar Sobre proposta de valor Porque quando a gente Fala de proposta de valor A gente começa Já a entrar um pouco Na conversa De processo Terminei gente Eduquei o time Agora eu começo A falar de processo E aqui que começa De novo A necessidade Faz o sapo pular Não vamos esperar Acontecer Para fazer O que acaba acontecendo É isso Você é obrigado A ser rápido Em função De uma pressão De um concorrente Em função De uma mudança Do mercado Que você não previu Dentro das suas análises Futuras E portanto Hoje Cada vez mais Tudo que se discute De inteligência artificial Todos esses processos De digitalização Um dos grandes Resultados que nós temos É que nós passamos A fazer mais análises Preditivas E prescritivas Nós temos que prever O que vai acontecer Nós passamos a ter Tanta informação Que a gente consegue Ter um pouco mais De certeza Na decisão Que a gente vai tomar Dos próximos passos Baseado Em histórico Baseado Em tudo que aconteceu No mundo Fala muito Que os advogados Vão acabar E eles falam Não, não vão acabar Mas à medida Que você tem Inteligência artificial Rondando O seu negócio Você começa A ter mais certeza Nas decisões Que você vai tomar E portanto O cara mais Preditivo Que eu conheço É esse cara aqui Esse cara É da Casa de papel Esse cara Tem todas as cartas Na manga Impressionante Esse cara É um cara Preditivo Prescritivo Porque não só Eles sabem O que vai acontecer Mas como Eles já sabem O que fazer Quando acontecer Então É um exemplo Que a gente conhece Da mídia E aí que vem O processo De A etapa De olhar Para processo Para olhar processo Nem falei De tecnologia Ainda Eu não fiz nada De tecnologia Enquanto Eu não tiver clareza Da jornada Do cliente Que vem Desde a pré Jornada Quando você decide Comprar alguma coisa Até quando você Vai embora Da loja Da compra No processo De final Você tem que desenhar Toda essa jornada Falando dos Micros momentos E dentro De todos esses Micros momentos Essas etapas Você começa A identificar Os atritos Que estão Desses atritos É que nasce A tecnologia Então olha Como a tecnologia Está distante ainda Porque quando você Vai falar de jornada E o cuidado Que a gente tem que tomar Na jornada Você tem que olhar A jornada Como um todo Se a jornada Ela vai até o final Mas depois Ela volta de novo Porque se fidelizou O cliente Ele volta Se você não fidelizou O cliente Ele não volta Para a jornada Eu gosto dessa imagem Porque o que acontece Quando você vai Para o Everest Quando você vai A atingir o cume É que as pessoas Acham assim Como é difícil subir Não Difícil é a jornada Porque a grande maioria Morre na volta Quando você já Atingiu o pico Você não se preparou Para a descida Que é tão difícil Quanto Então a jornada Ela tem que ser vista Como um todo E o desenho De uma jornada Ela descobre futuros Escolhe caminhos Redefine mercado E habilita negócio Você vê como ela é completa Você consegue Enxergar isso Até um exemplo De uma empresa Que a gente trabalhou A jornada laranja Era a jornada antiga Depois que a gente Redesenhou a jornada Identificou os atritos E embarcou tecnologia Ela ficou mais fluida Ficou mais leve É isso que a gente enxerga No processo De transformação digital E aqui eu quero Falar do sapo De novo Porque eu atuo Numa imobiliária Como conselheiro Ela tem 70 anos É uma empresa tradicional Num setor Extremamente tradicional Que é o setor imobiliário Mas uma garotada Lá do interior de São Paulo Criou A empresa que eu trabalho É a Brunholi Aqui de Florianópolis São os maiores Aqui do Sul Surgiu a Quinto Andar A Quinto Andar Hoje Ela tem 100 mil imóveis Ela é toda digitalizada Já recebeu Mais de 1 bilhão De 500 milhões De aportes É uma empresa incrível Conhece clientes Como ninguém Tem o cliente No foco E eles Realmente Fizeram A Brunholi Que tinha 70 anos Se mexer Tivemos que esperar Alguém nos incomodar E na realidade Fomos rápidos Porque Tinha a liderança Do presidente Que liderou Essa mudança digital Nós Nos mudamos Para dentro Daquele ecossistema Que eu mostrei Para vocês Que é tarde Isso fez com que nascesse Praticamente 10 startups Dentro Da empresa Então nós criamos Uma vertical nova Dentro da empresa E essa vertical Ela passou A ser concorrente Direto Da Quinto Andar Então nós conseguimos Rapidamente Velocidade A encontrar Uma solução Através de tecnologia Para poder enfrentar Um concorrente Que era 100% Mas nós passamos A ter uma vantagem Competitiva Nós tínhamos tecnologia E tínhamos o físico Então isso ajudava Bastante O que a Quinto Andar Não tem Então isso Para nós É um grande diferencial Competitivo Então quando você fala Da jornada A jornada Ela é de várias etapas Desde a descoberta O interesse A intenção A avaliação A compra A negociação E a grande etapa É a lealdade Quando a gente olhar Para uma jornada Preocupe muito Com a etapa final Que é a de fidelização O que ele volta Para o início da jornada O cliente tem que sair feliz Você tem que resolver O problema do cliente Com menor número de atritos Até porque a forma Que a gente tem hoje De comprar De presente Já mudou A jornada Ela começa no digital E vai para o físico Depois volta A gente começa a ter Várias 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 etapas Do processo de compra Com várias Outras Outras vezes Sopas e letras De pick-up store To room Shipcon store Ship to store Cada vez mais A omnicanalidade Começa a ocorrer De fato Em todas as etapas Do processo E quem está abraçando Muito isso São os marketplaces O marketplace Na realidade Vieram para dominar tudo Tudo vai ser Base marketplace É um mercado livre Tem 30% Do mercado Do share De e-commerce Do Brasil 30% A Magalu 19% A B2W 18% Via Varejo 10% O Carrefour 2% E a Amazon Nem começou a brincar Ainda só tem 2% Os outros 18% São todas as empresas Que comercializam No mercado Olha só A dependência Que nós estaremos Dos marketplaces Nós até no dia a dia Compramos E cada vez mais Com muita agilidade O famoso CND Delivery Entregando tudo No mesmo dia E cada vez mais A busca por conveniência Quem trouxe mais conveniência A pandemia A pandemia acelerou O processo De compra nosso E de uma certa forma Trouxe muito mais Conveniência E comodidade Para as pessoas Que estão O Y-Food É um exemplo grande De marketplace No setor De alimentação Então esses vão dominar Marketplace Cada vez mais forte E cada vez mais Marketplaces Especializados Cada vez mais Verticais Marketplaces Especializados Esse é o grande futuro Olhando para o Cops Então quando a gente olha Essa constelação Aqui que está aqui por trás Desses olhos brancos Essa constelação Dos marketplaces E o meu café Que é pequeno Com 30 lojas Nós também fizemos A jornada E no final da jornada Nós entendemos Que a digitalização Desde através De aplicativos Através de Tóquios Através de processos Mais fluídos Por importante Todos nasceram Em junho De 2020 Quer dizer A pandemia De uma certa forma Acelerou muito Uma coisa que nós Queríamos fazer É um processo Mais longo Conseguimos em dois meses Traduzir dois anos Olha só Que velocidade Incrível Agora o que é importante Foco Quando a gente fala De foco A gente está falando Do cliente Tudo isso Você vê que A gente entra no processo Mas o cliente Ele volta Num processo De importância Porque se falava Era customer centers Depois é o people E agora é o human Mas o cliente A gente tem que saber Tudo sobre o nosso cliente A gente tem que esquecer O passado Eu vou falar De um passado Mais distante Quando a gente falava Assim Quem é o seu público Há mulheres De 28 anos Classe AB Isso era o que definiu O consumidor Acabou isso Isso eu também Já sei Agora tem que saber Quando compra Como compra Com que frequência Tiquete médio A relação De informações Que você tem Com o seu cliente Passa-se infinita Para você tomar As decisões corretas Para você entregar O produto que ele quer Os ciclos de vida Os produtos diminuíram Violentamente Então o consumidor Está muito ávido A consumir Muito ávido A consumir Que vai de encontro A um processo De sustentabilidade Quer dizer Essas duas coisas Não conversam E por isso Com empresas Por exemplo Como a Inzoeio Ela nasceu Já com Evaluation O processo Que agora Eu vou para a fase Praticamente final Que é a digitalização Eu mapeei a jornada Mapeei os pontos De atrito E aqui eu faço Digital Match Aqui que começa A entrada da tecnologia Para solucionar Nos atrito E aqui que começa A Amazon Go Para quem não conhece É uma loja Sem caixa Que você entra Com o aplicativo Compre e vai embora É como se fosse Pagar um Uber Ou seja, é descontado Como o Amazon Dash Que são Uma espécie de uma Uma espécie de uma ferramenta Onde você faz o pedido Dentro de casa E é delivery Através de entregas Como eu falei Do cashless na China É o fim do dinheiro Como o McDonald's Foi muito rápido No processo De digitalização Das suas lojas Durante a pandemia Como a gente tem O Waze Que substituiu tudo Com relação a isso Como você fazer Check-in online Ou check-out Tem autores Que você não vê mais As pessoas Você faz o check-in Ou check-out Através de seu celular E cada vez mais Nós vamos ver isso Postos de gasolina Digitalizado O check-in de aeroporto De ação E pedágio Não vai existir Mais isso É tudo Através de antena Então vocês veem Que isso tudo É através de jornada Eu peguei a jornada Do meu cliente Em um check-in de aeroporto Puxa É fila É não sei o que Quanto tempo demorava Agora eu faço Agora eu faço um celular Vou com uma mala pequena Eles obrigam Todo mundo Quase de mala pequena Porque senão Eles cobram Uma mala maior Para despachar Então você quer Ter uma vida Mais fácil E mais leve Você vai digitalizando Tudo E dentro desses processos De transformação Tudo que eu falei Até agora Eu só estou na primeira etapa São etapas Que vão acontecendo Caso a caso Você fechou Uma etapa De inicial Depois você vai adotando Você vai montando De time Você vai aliando Inclusive recompensas Para você incentivar a cultura Depois você monitora tudo isso Então são etapas Desse processo E para resumir O que é importante Disso tudo E uma coisa Que eu sempre gosto De falar É o seguinte Tudo que a gente está falando Aqui Principalmente Quando a gente viaja E fala As pessoas Falar Realmente Muitas vezes Vocês vão sair Se a gente estivesse Todos aqui Presentes Em um auditório Tem um sugador Na porta Que suga tudo Que vocês viram Que vocês presenciaram Quando a gente vai Para uma feira Lá fora Pouquíssimas pessoas Que voltam Efetivamente Aplicam o que viram Num congresso Numa feira Tem um sugador Tem sempre um sugador Em algum lugar Que chupa tudo Que você aprendeu E você volta A sua vida A sua rotina normal Então uma coisa Que é importante A gente tentar Ao máximo Aplicar As coisas Que a gente tem visto De transformação Até porque A gente frequenta Cada vez mais Eventos Os eventos Estão cada vez Mais disseminados Pelo mundo Eu acho que É muita coisa bacana Para a gente trazer E aplicar Nas empresas E tudo Tudo que a gente Tem que fazer Não pode ser Voo de galinha A gente tem Tão plano É difícil Porque tem que fazer Porque muitas vezes Tem que fazer É porque Mandaram fazer Porque a transformação digital Parece que é quase Uma obrigação Não O processo de transformação digital Ele é contínuo Ele não para Sempre revisitando Os processos Para torná-los Mais fluidos Os seus clientes Insatisfeitos São a sua maior Fonte de aprendizado Sempre que Quando eu ia em loja De roupa Vamos falar de Ering Aqui na época A pergunta que eu fazia Não era qual produto Estava vendendo mais Qual produto Que não está vendendo Essa é a informação Mais importante Quando você vai Em uma loja Meça sempre A satisfação Do seu cliente Hoje a ferramenta De NPS Pode fazer isso Certamente A gente não vai ter A melhor máquina A gente tem que ter O melhor piloto Que é o Senna Quando começou Em uma máquina Que não era O melhor carro da época E como eu comentei No início Quando o David Newman Fala que o setor Aérea é um setor difícil Faça melhor Que o seu concorrente Você tem que mudar Para se manter igual Esse artista plástico Ele tem 45 anos De carreira E sempre procurou Mudou Para se tornar Ficar o mesmo Se você não mudar Quando ele fala Que você tem que mudar Para se manter igual É na realidade Você tem que estar Sempre se atualizando Então seja mais curioso Esse aspecto Os seus clientes Você tem que utilizar Mais inteligência de dados Para descobrir Então os seus clientes Porque pessoas parecidas Agem de forma parecida Então quanto mais informação Você tiver do seu cliente Mais fácil você vai Encontrar Você vai conseguir encontrar Clientes que vão agir Da mesma forma A digitalização Deve gerar valor Percebido O que não for digitalizado Deve ser valorizado Mas o que não for valorizado Deve ser eliminado Então aqui é uma forma Também de tornar Os processos mais fluidos Mais leve Acaba Não serve Não gera valor Tira do processo Um cuidado muito grande Uma coisa que a gente tem falado Em tudo Eu trouxe esse slide Para provocar mesmo Que são os ataques cibernéticos Cada vez mais Em todos os sentidos As empresas A gente mesmo Através do WhatsApp Do Instagram Hoje o fato Eles estão mapeando As empresas Hoje estão sofrendo Ataques mensais Quer dizer O custo Que se vai ter A gente pode até Chamar de oportunidade Porque essa área De segurança Em algumas empresas Já virou Caixinha na estrutura Que é o Head de segurança De dados Dentro das novas Leis do LGTB Mas principalmente De invasão Isso é um cuidado Que você tem que ter Cada vez mais Para quem for ocultar Mas uma coisa é certa Nós precisamos Cada vez mais Mapear A jornada E as experiências Do cliente Interno e externo Não é só o externo Também é o interno É o time interno Se aproximar De ecossistema Aqui eu vou defender Sempre isso Tem que estar sempre Do lado de startups Sempre do lado Dessa garotada Que vem com Ideias geniais E desenvolver habilidades E monitorar Esse processo De transformação Acompanhar Monitorar Sabe Estou crescendo Estou evoluindo Não estou evoluindo Para que a gente Não tenha Que ficar Esperando ver o sapo Pular Para tomar As nossas E reagir As nossas mudanças Era isso que eu queria Falar com vocês Eu desejo um bom descanso E muito obrigado Carlos Zilli Muito obrigado Por sua participação Aqui As suas palavras Certamente Foram muito Interessantes E nos trouxeram Muitas provocações E com certeza O nosso chat Aqui Encheu de perguntas Eu quero Ver se eu consigo Dar conta De pelo menos Resumir Algumas delas Para a gente Conseguir Continuar A nossa discussão A primeira Primeira Pergunta Para a indústria Como é A parte importante Para sair do padrão Rumo à transformação Digital Como superar A falta Ou a falha De comunicação Com os colaboradores Como comunicar Ao mercado A melhor estratégia Então Deixa eu Antes de responder Vocês estão me ouvindo Alô? 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 Vocês estão me ouvindo? Sim Estamos Pode prosseguir Essa foi A primeira Pergunta A pergunta Da Paula Oliveira Não, não Entendi A comunicação É parte importante Para sair do padrão Rumo à transformação Digital Como superar A falta De comunicação Com os colaboradores E como comunicar A melhor estratégia Paula Primeiro Como é a primeira Pergunta Eu criei um Critério Aqui E você Foi contemplada Depois vocês me Façam os dados A Paula Você foi contemplada Com o meu livro Você vai ganhar Meu livro Um brinde Por ser a primeira Pergunta Eu vou responder Para você Jornada A jornada Do cliente E não é só a jornada Do cliente externo É a jornada Do cliente interno Também O que eu tenho Observado As empresas Adotarem Plataformas Para De Área De recursos Humanos Dentro da área De recursos Humanos E aí já estou Falando de tecnologia Quer dizer Já desenhei a jornada Já entendi Problema de comunicação E eu criei Uma jornada Uma plataforma Onde eu crie Um ambiente De comunicação Com gamificação Com todas as informações Como se fosse Um intranet Interna Mas é muito mais Do que isso Então assim Existem hoje Novas ferramentas Eu vou citar uma Que eu trabalho Que eu conheço Que é a Dialog A Dialog É uma plataforma De comunicação Interna Dentro das empresas Isso torna muito fluido Ficou muito mais fácil Por exemplo Principalmente Nesse período de pandemia Você Criar essas plataformas A medida que você Foi todo mundo Que foi para o home office Que é uma Uma discussão Também O quanto isso vai ser Absorvido Daqui para frente O quanto vai ser híbrido Se você não tiver Uma plataforma De comunicação Que você consiga Passar tudo isso Que foi colocado aqui Desses movimentos E você consiga Rapidamente Ter esses processos Fluidos Você não tem Adesão Você não tem Comprometimento Então é importante Você ter uma Ferramenta Que possa te ajudar E te auxiliar Nessa comunicação Ótimo Eu vou trazer aqui Uma outra pergunta Na verdade Vou misturar Duas perguntas Que eu acho que tem Uma relação Entre elas A primeira é do Professor Gilmar Gianni Que fala com a gente Aqui da Ilha da Magia De Florianópolis Onde tem muita coisa Acontecendo A pergunta do Professor Gianni É qual sua expectativa Com a chegada Da tecnologia 5G A partir de 2022 Em nosso país E a pergunta Que eu quero Emendar com essa É da Gabriela Pegorini Porque na verdade A tecnologia 5G Vai expandir muito Acesso à internet A informação E então Como é que fica A segurança de dados No Brasil E quem garante A proteção Desses dados Já que a gente Vai ter essa conexão Entre as informações Em várias plataformas É, na verdade Vocês estão me vendo? Sim Na verdade o 5G Até traz mais segurança Traz mais velocidade Todo o processo Até quando a gente for falar Já se fala em 6G Na China 2025, 2026 Já está falando em 6G Até o processo Quando a gente fala De carros autônomos Se você não tiver Uma tecnologia 5G Não vai funcionar Olha o que vem junto Então a tecnologia 5G Ela traz velocidade Muita, muita velocidade No processo Traz segurança Sim, segurança E a segurança de dados Ela não se dá Só por uma questão De mudança de tecnologia Ela volta para a gente De novo Toda orientação Que nós damos Com relação à segurança Começa pelas pessoas Nós estamos criando O código Uma orientação Uma história de manual Para que as pessoas Entendam o quanto Elas podem Trocar a informação Da empresa Transitar dados Porque você tem Duas situações De dados Hoje Você tem hoje Cada vez mais O CRM Trazendo As informações De consumo De seus clientes Aquelas informações De dados De clientes Mas ao mesmo tempo Você tem Todos os ataques De invasão Através de phishing Que são aqueles e-mails Que você clica Enfim Porque 90% é disso Quer dizer A tecnologia 5G Ela vem inclusive Para ajudar Nessa proteção Então cada vez mais Quando a gente fala De autonomia De autônomo Tudo automatizado Quando a gente Quer ver um fato curioso O que está acontecendo Na China hoje A China hoje Está no processo De eletrificação A gente vai sofrer Muito em 22 Que não foi falado Pelo ministro Maílson É o processo De falta de produto A China hoje Está trabalhando Dois, três dias Algumas cidades Na China Estão trabalhando Só à noite Eles estão Reduzindo Estão Com a questão energética Estão trocando Energia suja Principalmente o carvão Como energia elétrica Eles querem Eletrificar toda a China E toda essa parte De energia suja Eles querem jogar Para os países Já praticamente No continente Que eles compraram Foi a África Então toda a África Negra Eles vão levar O carvão E a questão É essa Daqui a pouco Estamos falando De letrificar carros Que é uma coisa Que a gente já conhece Vamos falando De aviões Daqui a pouco O navio Vai ser elétrico O mundo vai ser Muito nessa Também Isso vai acontecer Depende 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 Com que velocidade Você implanta Eu acredito O mercado automobilístico Ele falava Que em 2035 Ia ser carros elétricos Daqui a pouco Nem seis meses depois Já começou a falar Que em 2030 Os carros Seriam elétricos E isso Estão texando A medida Que você Acelera O processo E dois exemplos Que mostram isso Você muda a categoria Que aconteceu agora Recentemente A Ambev Ela está trocando Toda a frota dela De caminhões Para caminhões elétricos Nós estamos fazendo Quase 5 mil caminhões A JBS E a Coca-Cola Resolveram fazer A mesma coisa A Unidas Que é a locadora americana Ela está trocando Carros de locação Para o Tesla E quando a gente Começa a ver Todo esse movimento E fala muito De carro autônomo Tudo é autônomo Daqui a pouco A gente vai viajar Com aviões Sem passagem Sem piloto Isso dá até medo Mas você depende Muito do que Tecnologia 5G ao começo Daqui a pouco É 6G 7G E cada vez mais Isso vai Ser mais rápido Ótimo Vou finalizando O evento Aqui Nós já estamos Chegando próximo Das 10h15 da noite O que é bem interessante É importante falar Sobre disrupção E sobre esse novo mundo Num horário de startup Horário de trabalho Fora desse padrão Comercial Que a gente está Acostumado E para a gente Finalizar Eu quero trazer Algumas Perguntas Que vão nesse sentido Em relação A estratégia nacional O Valmor Perguntas Mas por outro lado Quando a gente fala Estagnada É porque a renda Per capita Ela está estacionada Trazer um país Pobre Um país De classe média Basta Se você pensar Que a classe C É 56% Da população E a classe C É 25% Nós estamos Falando aí Quase 90% Da população O que acontece É assim Quando a gente fala De competitividade Competitividade É isso Nós precisamos De cinco Pessoas Para fazer O que um americano Ou um alemão Faz com uma Agora O ciclo de adoção Desse país É muito grande O custo Que eles têm É tão alto De mão de obra Obrigado A eles serem Mais eficientes Nós temos Abundância De mão de obra Isso nos torna Um pouco mais Previçosos Nesse aspecto Mas eu acho Que nós temos Uma característica De empreendedorismo Eu acho Que isso vai fazer A grande diferença Do país Eu acho que Estamos falando Em graduação São vocês Que vão fazer A diferença E depois Que eu comecei A viver Esse mundo De startup Eu vi De o quanto Nós fomos Muito bons Sabe Eu frequento O Web Summit Em Portugal Esse ano Eu não fui Tem razões Óbvias Até Mas Nos últimos anos Eu frequento E Puxa Ali é um lugar Um ambiente Incrível Onde você Tem as startups Tem as empresas De tecnologia Desde uma Amazon Google Frequentando Até As menores Como startups Mas eu vejo Esse mundo Esse mundo De inovação Essa cultura De inovação Dentro do jovem Que está começando Fazendo a grande Diferença Lá na frente Então o Brasil Depende hoje Dessa geração Que está entrando Que tem esse espírito Empreendedor Que quer fazer a diferença Que tem coragem Que fale mais sim Do que não E com a luta Porque o mundo Ficou pequeno O mundo Hoje Você cria Essa empresa E vai vender Para outros países E vice-versa O que está acontecendo Hoje A gente percebe É isso Coisa que não existia O Brasil Não tem mais fronteira O mundo Não tem mais fronteira Todas as fronteiras Foram Eliminadas Nesse aspecto Então O que depende É muita gente De pessoas Das pessoas Terem essa vontade De querer empreender Eu acho que o Brasil Tem um pouco agora Essa Esse viés De empreendedorismo Eu venho de uma geração Que se falava muito pouco De empreendedorismo A geração dos meus pais Era uma geração De funcionalismo público A minha geração Era de carreira Nas empresas E hoje Essa nova geração É uma geração De empreendedores Eu acho que a grande diferença Vai ser aí Carlos Ili Muito obrigado Pela presença Obrigado Agradeço Enormemente As suas Colocações Agradeço A sua generosidade De contemplar Um acadêmico Com o seu livro Agradecemos também A presença De todos os palestrantes E mediadores Desta noite Obrigado Obrigado mais uma vez Ao Mauilson E Carlos Ili Por terem compartilhado Seus conhecimentos Conosco Obrigado Os professores Maria Carolina E Fábio Pelas mediações Das perguntas Informamos Que foi disponibilizado No chat O link Para a confirmação Da participação Nas atividades De hoje Esse registro Serve tanto Para a presença Nas aulas Quanto para a geração De horas complementares Chegamos ao final De mais um Conexão Ux Durante esses três dias Tivemos a oportunidade De discutir E refletir Sobre diferentes temas Que interessam A área de ciências sociais E o mais importante Tivemos a oportunidade De fazer trocas De saberes Entre os diversos cursos De nossa área Em nome da comissão De organização Do Conexão Ux Agradecemos a todos Que acompanharam As atividades E que contribuíram Para que o evento Se tornasse possível Fica um agradecimento Especial Às coordenadoras Jaqueline Corá E Roberta Faoro Que contribuíram Com indicações E sugestões De atração Bem como Ao professor Tarcísio E ao professor Gilmar Gianni Que indicaram Os artistas Para agraciar O início De todas as noites Agradecimento Também se direciona A todos os professores Que de alguma forma Contribuíram Para este evento Agradecemos A presença De todos O segundo Conexão Ux Termina por aqui Boa noite Agradecemos 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 Agradecemos